O que a missão não havia sido muito bem sucedida? No fim da sessão passada, vocês haviam levado a notícia para o Marcello de que a missão não havia sido muito bem sucedida. E além de conversar sobre esse assunto com vocês, ele também introduziu, principalmente a Amber, a outros assuntos. Não que o Lester não tenha ouvido, a Callen também, né? Eles conversaram, basicamente, sobre a situação da Fazenda Wilmer, o falecimento do Arctis, como ela vai ser leiloada agora, e o interesse do Marcello nesse assunto. Ele conversou com o Lester, com a Callen sobre isso, com a Amber um pouquinho mais, com alguns acréscimos pertinentes que dizem respeito a ela, e são do interesse dela. Mas, bem, o assunto com ele, basicamente, se encerrou na medida em que ele se colocou à disposição para ajudar, principalmente o Lester e a Amber, quando ele estiver a retornar até a Montanha das Espadas, a mina e capturar os basiliscos antes que o pai do Eroir coloque as mãos, de fato, naquele lugar, e, possivelmente, assassinando os espécimes. Só que ele não vai fazer isso de imediato. Ele pediu, pelo que eu me lembro, dois dias. Dois dias porque ele está ocupado com alguns outros assuntos, precisa reorganizar algumas coisas que ele tem estado envolvido, e, em dois dias, ele vai contribuir novamente com, digamos, pessoas aptas a voltar lá com vocês e ajudarem naquela situação. No mesmo dia, vocês haviam combinado se encontrar com o Eroir em frente à Torre do Cajado Negro, que é onde estuda a Neres, e a Torre do Cajado Negro fica lá no Distrito do Castelo. Não é muito distante, por mais que vocês, talvez, não tenham citado conta, ou o jogo não deixou isso claro, não são lugares distantes entre aqueles que vocês estão acostumados a transitar, ou já transitaram alguma... talvez... e conversaram com algumas pessoas... cara, a voz do corvo está picando... ou até mesmo o endereço que tá falhando minha voz? Deu umas picadas feias no nosso aí... tá, fez blululul... Achei que era aqui, mas como a Luana falou, que também está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Além dos pináculos do amanhecer, da fonte do conhecimento, tem um lugar ainda também que é de interesse do Lester, que não foi ainda, né? É a Casa das Gemas. É a Casa das Gemas, basicamente a base que pertence à Guilda dos Joalheiros. É onde os principais assuntos, assuntos mais administrativos, burocráticos, e até mesmo venda de algumas joias, é realizado. É lá na Casa das Gemas. Todos esses lugares ficam no Distrito do Castelo. É um distrito mais... não tão comercial assim, embora haja vendas ali, mas é um lugar onde tratados diplomáticos, burocracias, questões políticas são mais discutidas. Empresários, advogados, juristas, a própria base. A Guarda Municipal fica lá. A Guarda Municipal, lembrando, é a Força Armada de Waterdeep, que trabalha mais fora da cidade do que dentro. A vigília é quem vigia o Waterdeep. Mas, enfim, tanto o Palácio como o Castelo de Waterdeep também fica nessa região. É uma região mais de negócios. É uma região rica, onde pessoas com algum tipo de interesse na cidade, ou que trabalham com alguma coisa burocrática na cidade, costumam estar lidando com alguma coisa. As bases e organizações de Waterdeep normalmente se localizam no Distrito do Castelo. Então, é tudo lá. O horário que vocês marcaram de encontro foi às nove horas, certo? E como o assunto com o Martial se encerrou, nós podemos começar a sessão de hoje com vocês, Anver, Lester e Kallen, encontrando o Euroir lá de fora da Torre do Cajado Negro, como combinado. Ok. A Anver não chegou a falar nada do que ele tinha falado, né? Do Martial, ela só ficou quieta, né? Ela pode falar, caso ela queira, durante o trajeto de vocês. Tá? Caso ela queira. Tá. Então, eu vou falar sim pra ela. Tudo bem, Anver? Foi tudo bem lá com o Martial? Ah, foi tudo tranquilo. Ele queria me oferecer algo mais de propósito de negócio. Tudo de um ladinho. Ah, sim. Cala em fofoqueira. Eu não confio muito, né? Então, sei lá. Vai saber. Você não confia muito? Que tipo de trabalho? A gente não pode encontrar uma pessoa na rua, você já conta a sua vida toda. Só tá pouco, você dá seu GPS, amiga. Que tipo de trabalho ele te ofereceu? Trabalho de ladinho. Matar? Roubar? É, o de praxe. Ah, interessante. Aí eu arregalo os olhos assim, falo assim, tipo latrocínio. Roubo seguido de morte? Ah, não. É, vai ser um roubo. A morte e a separada são coisas diferentes. Que legal saber disso. Que ironia, tá? Tá. Vocês querem participar? Não conta comigo com isso, não. Eu vou ter um nome a preservar. Que nome? O meu? Muita. Eu vou caminhando em direção à escola, covo. Escola caminhando. É, com o burrito e o burrinho. Uma coisa que eu queria acrescentar a vocês, é que vocês transitam bastante na cidade. Principalmente fazendo o percurso. O distrito das docas até o distrito do castelo. Só que não é tão pertinho assim não, sabe? São caminhadas bem longas. Uma forma mais assertiva de chegar no horário, neste momento, seria alugando uma carruagem tradicional da cidade. Na verdade, há duas possibilidades. Vocês alugarem carruagens, que são um pouco mais baratas, que são aquelas carruagens para uma pessoa só, onde o colcheiro guia os... os cidadãos, no caso, né? No teto da carruagem. Essas carruagens chamam de carruagens de waterdeep. Elas são pequenininhas, o colcheiro fica embaixo. Há uma escada espiral, espiralada para a pessoa subir, um assento que fica no topo da carruagem, e ali a pessoa vai sendo guiada. Na verdade, é uma carruagem para turistas, na maior parte, né? Na maior parte dos casos, das situações, são turistas que normalmente costumam alugar essas carruagens. Porque o fato deles irem no topo, é possível, né? Eles observarem a cidade como um todo, as lojas, os prédios, tudo que acontece ao redor. Essa carruagem de waterdeep, ela é bem baratinha, tá? O preço para alugá-la e para a condução é apenas de quatro pontas. Só que tem uma carruagem maior, né? Que não chega a ser uma carruagem de luxo, mas é uma carruagem, é uma carruagem tradicional de waterdeep. Ela é toda negra, ela é em duas rodas, mas cabe até quatro viajantes dentro dela. E nesse caso, o condutor vai no alto. E essa carruagem, ela é mais confortável, claro, ela tem estofado, tudo bonitinho, e o preço dela é seis fragmentos. Aí vocês decidem quais vocês querem alugar. Se é apenas uma, a tradicional para todo mundo ir junto, ou se é uma carruagem de waterdeep. A de apenas um passageiro. Eu não estou usando a minha mula, não. Com você, sim, mas eu ia ver estar de pé, de a pé. É isso que ele está falando. Mano. Mas, tipo, ele está contando, assim, que talvez quando a gente se encontrar com o Erohir, com a sua irmã, e com a Layla, talvez precise de todo mundo, os outros saibam. Apesar que o Erohir vai estar com a... Se ele precisar... E tem a Nemui, né, também, né? Meu Deus. Eu vou comprar uma carroça e arrastar vocês tudo atrás dela. É melhor pegar essa tradicional, eu acho, né? Já que tem a possibilidade de todo mundo estar andando, ele, apesar que o Erohir, também tem cavalo. Ele provavelmente vai levar a Layla. Você pode levar a Nemui. Não sei. Quem sobra são vocês duas. Sim. E eu não usaria vassoura na cidade também, assim, né? Não, no meio da cidade. No meio da cidade, não dá, não. Quando ele falou carruagem, eu já estava pensando numa super charrete, aquelas que tem um todo assim e aberta na frente e pronto. É. A carruagem de Waterdeep, ela é pequenininha, ela cabe em uma pessoa só. Só que ao invés de você ir internamente, você vai no teto, para você poder ver o movimento mesmo que está acontecendo na cidade, conhecer os parques bons, entendeu? É tipo ônibus de turismo, que é de dois andares. Tipo isso. Eu andei lá em Curitiba, num desses. É tipo isso. Você vai sentadinho num banco que fica no topo da carruagem. É para você ver mesmo a cidade. Normalmente, os turistas alugam essa porque é conveniente para eles, para eles poderem conhecer, de fato, olhar o movimento da cidade, ver as lojas, as pessoas passando, enfim, todo o cotidiano de uma grande cidade, na Costa da Espada. Ela é conveniente para turista por causa disso. Ela é barata também. Ela custa apenas quatro pontas para alugar. Na verdade, dois a quatro pontas. Depende de quem está levando. mas é tradicional, é uma carruagem tradicional mesmo, sabe? Quatro pessoas, a lona dela é negra, é bem tradicional mesmo, uma cor tradicional na cidade. Ela é mais confortável, você não vai, não vai sentar em nada duro, vai ter onde descansar, as costas, só que ela custa um pouquinho mais caro, seis fragmentos. Mas, levando em consideração que são quatro pessoas que viajam, rachando a graninha, fica barato. Também. Não acho caro não. Com as NPCs, ficou seis. Na verdade, paramos para pensar, como eu posso me transformar em um cavalo, e ir mais rápido, só precisaria da Anverna, então. A Anverna montou nas suas costas. É, Nina, mas é assim, você tem que pensar, você tem que pensar que os seus poderes de druida, eles não são, eles não são coisas para você ficar usando levianamente, porque pode ser que em algum momento você precise deles e você não vai ter. Entendi. Aí você fica andando para o Waterdeep, aí você usa uma forma animal agora para se transformar em uma égua e ir cavalgando, perdida pela cidade. Aí depois, sei lá, daqui a três horas você se transforma em uma coruja, porque você quer voltar rápido e vai voando. É assim, exemplo, você não pode se transformar em criatura alada, mas só para dar um exemplo. Sim. Aí você volta para o seu lugar, para o seu ponto de partida e de repente acontece uma treta lá. E aí não tem mais. Aí você não tem mais sua forma animal, sabe? Por uso, besta, na verdade, por ser mão de vaca e não pagar a porcaria das quatro pontas ou seis fragmentos. Tá. Também precisa descansar a perna, né? Apesar que ela é muito acostumada a andar, né? Porque andar não é problema para ela. A questão não é andar. A questão não é andar. A questão é que a forma animal é algo que pode salvar a sua vida, né? Em momentos de necessidade. Sim, sim. Então, os poderes dos druidas, assim, eles não são para serem usados levianamente. Não é assim, truque, porque é uma coisa que você usa à vontade, mas forma animal não, né? As magias de nível alto também não. você tem que fazer uma gerência interessante desses poderes. Porque na hora que você precisar, nem sempre vai poder descansar para ter. entendi. É, tipo, a hora que quando ela se transformou em uma coruja, ela tinha uma função, né? Vou observar na encolha, né? Não era tipo, vou voar até lá e dar uma volta, né? Então, você transforma em um animal em casos de extrema necessidade. É quando você realmente precisa de um recurso e você não tem. Você não tem nada à mão, você não tem nada acessível para você. Aí sim, você usa a forma animal. Mas, para economizar quatro peças de cobre, quatro pontas, aí é sacanagem, né? Tá, beleza. Tá, vamos ver. Gente, eu só vou alugar uma carruagem, relaxa, vocês estão arrumando essa crise toda. Eu quero ser um monte de vaca. Eu trabalho para isso. Onde tem um ponto de uma carruagem? O Lessa está rico aí, pede para alugar um pronto. Tá, mas quem vai puxar essa essa história? Porque a gente só está, até agora estava discutindo em off, né? Quem que vai sugerir? Ai, gente, eu estou de saco, cheio de andar a pé, eu vou pedir uma carruagem. Eu tenho que achar um ponto por aqui, calma aí. Tá. Eu vou andando pela rua procurando onde tem uma carruagem. Quais são as opções? Bem, eu quero a segunda, mais cara. Tradicional? A mais cara é que cabe quatro pessoas, né? A carruagem tradicional, a carruagem negra. Duas rodas. Eu vou atrás de uma carruagem tradicional para poder alugar. Elas transitam o menor número, elas transitam o menor número no título das docas, tá? Mas assim, você espera alguns. Calma aí. Você espera aí mais ou menos uns 10 minutinhos, você aguarda uns 10 minutinhos e você já avista uma, é só fazer o sinal. Moço! Moço! De qualquer forma, eu preciso voltar na taverna depois para pegar aquela carruagem do Marcelo e alimentar o catarro. coitado, ele deve estar... O catarro está lá, meu Deus do céu! O catarro ficou lá. De qualquer forma, eu vou voltar para lá. Você pode resolver tudo eita. Olha lá, eu sozinho lá na carruagem. É, de qualquer forma, depois que a gente resolver esses assuntos aqui, eu vou voltar para lá. O vaso-covo está picando de novo para vocês? Tá. Tá, um pouquinho. Eu acho que está com delay também a ligação. Sim. Tá, com muito delay. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu não sei se é o meu sinal ou se é, de fato, o streaming art. Pode ser o streaming art também, né? Pode ser. Pode ser. Como é que está agora? Minha fala, minha voz. Tá boa. Ok. Agora está bom. A Anvê fez um sinal e um carroceiro parou. Tá? Uma carruagem tradicional. Carruagem negra para seis integrantes. Quem vai com ela? Animoe, certamente. Calente, você vai com ela? Calente, vai. Pelo amor de Deus. Está multada. O que você tem que dizer com isso? Só está multada, ela vai. Já resolvi. E, Lester, você... Eu vou seguir com a roça no meu jumentinho. Ok. Na jumentinho é cristal, né? Uhum. Perfeito. Quem paga? Você, Anvê? Eu pago. Então, são seis fragmentos, né? Que valem... Tem um valor de seis moedas de prata. Eu só tenho moeda de ouro. Então, dá o de ouro para ele. Ele vai te voltar com quatro. Moedas. Você vai dar um dragão para ele e vai te voltar. Quatro fragmentos. Quatro de prata, no caso. Quatro de prata? Toquei. Entrega uma moeda para ele de ouro. Deixa eu notar aqui. Para onde devo levá-la, senhoras? Nós estamos atento aí. Meu Deus. Está bem? Ótimo, nossa. Nós estamos acompanhando o nosso amigo ali fora para ver e mandar ele. Seria bom se o senhor conseguisse seguir ele. Vamos para a academia. Qual é o nome da academia? Academia do Cajado Negro. Academia do Cajado Negro. Estava na cabeça corvo negro. Nossa. Com todo respeito, eu creio que a carruagem é um pouquinho mais rápida que é a jumenta. Pode ir à frente, eu vou seguindo. É, eu creio que seja mais interessante assim. Até por questão espacial mesmo. Então tá. É apenas isso? Sim. Quanto tempo, senhor, quantozinha cobra para ficar com essa carruagem durante o dia, alugá-la pelo dia todo? Bem, infelizmente eu não costumo trabalhar assim, porque o ramo de transporte aqui em Waterdeep, ele é um pouco agitado. É uma cidade muito visitada por várias pessoas. digamos, de feio inteira. Então, ficar à disposição de vocês, pelo dia todo, é um pouco complicado para mim. Mas nós podemos negociar talvez um preço médio baseado na quantidade de lucro que eu tenho por dia. Se for do seu interesse. Tá, vamos até a academia do cajado negro, aí o senhor vai calculando. Quando a gente chegar lá, a gente conversa sobre isso, beleza? Certo. Pode ser assim. Ele começa a guiar a carruagem, tá? Vocês fazem uma viagem tranquila, sem grandes problemas. O dia está claro, embora a estação do mundo seja outonal, o dia está bem claro, o sol radiante, não está muito calor. E, como sempre, o Waterdeep está sempre movimentado. As vias principais são bem largas, como eu havia descrito lá atrás, nas primeiras sessões. As pessoas têm um espaço suficiente para caminhar e as carruagens para transitar nas ruas, que são sempre ruas bem encalçadas. As docas não são tão bem arranjadas assim, é um espaço um pouco mais sujo, não tão bem sinalizado. Mas sempre quando vocês entram no distrito do castelo, se percebe a clara diferença de aquisição financeira. Um lugar bem mais limpo, bem mais sinalizado, muito mais fácil de você encontrar as coisas. Todas as ruas têm plaquinhas, é uma boa sinalização por ali. Vocês chegaram mais ou menos em 15 minutos, com o carroceiro no caso, andando bem rápido, tá? Em mais ou menos 15 minutos, vocês chegaram até o ponto de destino. E ao chegar lá, o carroceiro parou e disse... Muito bem, chegamos. Obrigado por contratarem os serviços. Sobre aquilo que você perguntou mais cedo, senhorita, creio que por 25 peças de ouro, eu posso ficar à disposição de vocês o dia todo. Não, deixa eu falar, espera. Esquece. Ele dá um sorrisinho e diz, como queira. A Amber calculou. Não, eu posso chegar a lugar do carroceiro pelo dia todo, porque eu posso pagar 25, tá? Falou. A Amber até viu as moedas de ouro voando assim, indo embora. Não, eu acho que o meu dinheiro é um lixo, o meu dinheiro é muito suado, inclusive eu não dei nada faz tempo. Ah, você queria pegar uma carruagem privada pra você, né? E assim, você tem que levar em consideração que ele fez essa viagem agora. Vocês pagaram seis fragmentos, daqui a pouquinho ele vai pegar outra viagem. E assim vai, de acordo? Entende? Ou seja, o preço dele tem que ser um preço realmente compatível com aquilo que ele costuma ganhar, né? Senão não rola. Mas bem, vocês chegaram no ponto de destino, ele partiu, agradeceu novamente, contrataram os serviços e partiu. O herói estava lá, tá? Ele estava de frente à torre do cajado negro, embora até então ele não tenha feito nenhum contato direto com as pessoas da portaria. Mas ele está lá. Chegamos. Oiê. Eu vejo vocês se aproximando, eu desço da banha. Me faço um tchauzinho com a mão. Nossa, eu olho pra cara. Será que ele melhorou o rosto? Meu Deus, Zanver. O quê? Meu Deus, Zanver, eu disse. Ah, uma preocupação válida. Sei. Eu vou me aproximar do El e em seguida eu vou para o portão da academia. Ok. Enquanto vocês caminhavam em direção à torre do cajado negro, vocês são tomados por uma sensação que anteriormente não havia acontecido, mas agora ela acontece. E a cada passo, a cada metro que vocês se aproximam da torre, vocês começam a sentir, tem uma certa sensação, até mesmo intuitiva, de que vocês estão sendo observados por ela. Não tem nada ali, tá? Além dos porteiros, não tem ninguém nas janelas da torre, nada de anormal, é realmente uma sensação que invade o espírito de vocês. É algo mais espiritual mesmo, de que vocês estão sendo observados. Não gostei. Como se a torre observasse. Tá, eu tô seguindo atrás do Lester, levando a Bonnie comigo. Você tá sentindo esse negócio? Essa sensação escrota? Sim. Que porra é essa, velho? Não faço ideia. Não gostei. Você já veio aqui antes? Já, mas eu não senti isso, não. Ah, da outra vez eu não cheguei tão perto assim. Não, eu entrei, eu fiquei que... encontrei minha irmã. Na verdade, minha irmã me encontrou, na verdade, a gente se aproximou daqui, a outra vez não aconteceu isso não. Agora aconteceu. Vocês vão se aproximar daqui, sim? Ir em direção, a portaria? Vou. Eu quero fazer, sei lá, mano, tem algum teste que eu posso fazer pra observar? Eu quero... Eu quero passar do Lester, então, já que ele parou. E continuar andando. Por você, Lester. Você vai querer fazer teste de quê? De alguma coisa? Percepção, pra ver se tem alguma coisa em volta? Tipo, você falou que não tinha nada, mas o Lester é paranoico. Sim. Tá bom. Pode fazer o teste. Tá. Deixa eu ver. Nossa, que merda. Certo. Lester, você para e começa a observar os arredores. Há muitas pessoas andando por ali, trajados de negro, né? O que aparenta ser uma espécie de uniforme da Torre do Cajado Negro. Aparentemente, é um lugar com muito trânsito de alunos. As demais pessoas que não estão trajadas de negro, e com um broche de cajado, no peito, são pessoas comuns, tá? Pessoas aleatórias, que apenas estão passando por ali, porque tem que resolver algum tipo de assunto, possivelmente. não há nada anormal no sentido da palavra, no sentido físico, tá? Você não percebe ninguém observando você, embora você tenha observado as pessoas, embora as pessoas tenham notado que você as observou. Você começou, de fato, a olhar para os lados, a ver se tinha alguma coisa realmente errada, né? Alguma coisa acontecendo. As pessoas notaram sua observação. Mas você não notou alguém observando você, ou alguém que você não havia estado desperto, né? Para a possibilidade, a probabilidade que estava observando você. Não. É uma coisa mais com a Torre mesmo. A Torre enquanto o local. É como se emanasse algo dela, algo que te deixa desconfortável. É algo mais voltado realmente para a Torre. A Torre, é como se a Torre observasse. E, de fato, é desconfortável. Ai, que negócio estranho. Eu vou continuar andando mais atrás do Heroin. Levando a cristal até a porta. Heroin, você chega primeiro. Na portaria, há dois sujeitos, muito bem trajados, muito bem vestidos. Inclusive, ambos usam boinas. Boa tarde. Na verdade, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Eu vim aqui visitar a irmã daquele cara ali e eu aponto para o Lester e olho para ele. Eu me aproximo, mas... eu vim ver a minha irmã. Ah, sim. Eu não havia notado. É, são vocês. Sim, ela voltou. ontem à noite. Só que, infelizmente, ela não está aqui. Ok, eu já ouviu. Porque... eu não sei, ela tem estado bastante ocupada. Ela... normalmente, ela está aqui na escola, principalmente durante o período da tarde. Mas, de manhã, ela está ocupada com alguma coisa. Ela tem saído com aquela menina. Ah, tá. não sei onde ela deve estar. Eu vou atrás dela, então. Obrigada de novo pelas informações. Por nada. Passe bem. Você também. Valeu. Gente, ela está naquela biblioteca que vocês queriam ir. Do... óbvio que não... não lembro não. Eu estou na Bônia. Já vou começando a cavalgar devagarzinho. Em direção à biblioteca. Se a Nina cair, alguém puxa ela, por favor. Pronto. Obrigada. Tá. De qualquer forma, a gente vai na biblioteca que vocês queriam ir. Minha mãe, só que eu estendo a mão para a Nina subir na cristal. Aí eu falo assim, nós vamos ver a live. Nossa, a internet dela está pespa também. Aí eu pego e falo, pego a Rosalinda e falo assim, aí já vamos ver o seu... sua questão do circo, se der. Finalmente. Vamos para lá, então. Eu já estou indo, já. Certo. Na frente de vocês. Não esperei vocês, não. Ponte do conhecimento. A biblioteca de Ogma, uma das principais bibliotecas da Costa da Espada. na portaria, né, dois trovadores tocando o sanfone. Estão bem sincronizados. Vocês, né, se aproximam, passam por eles, eles sincronizam as melodias com os passos do heroí, que são passos um pouco mais rápidos, né? Então, digamos que vocês estavam caminhando normal. Fã, 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 fã. Aí, quando o heroí se aproxima e começa a caminhar, né, começa a entrar na biblioteca, ele... fã, 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 fã. Sincronizando com os papos do heroí. Eu olho para eles e dou um sorriso só. Você percebeu, Heruí, que quem estava atrás, né? Você ouviu, né? Eles claramente riram da situação. Mas bem, vocês chegaram, portanto, na biblioteca e estão agora na recepção. Heruí, e você novamente, você chegou primeiro que os demais. Ah, é um senhor, uma senhora. São os mesmos funcionários da outra vez, tá? Ah, tá. Aquela gnoma e aquele rapaz espelto. Então, os caras... peraí, o pessoal da sanfona são os que estão na recepção? Não, são outros. Ah, tá. Eles estavam lá fora. Aí você entrou dentro da biblioteca, na recepção, no balcão da recepção, e estavam lá aqueles outros dois funcionários que vocês já haviam encontrado antes. Aquela gnoma e o rapaz, né, esbelto, o Heraldo. Ok. Eu vou chegar no rapaz esperto. É esbelto, quer dizer. Boa tarde, senhor. Ah, boa tarde. Bom dia, isso. Ah, bom dia. Eu me lembro de você. Olá, tudo bem? É, tô bem. E você? Tudo certo? Tudo certo. Tem sempre alguma coisa nova para ver, sempre alguma coisa nova para comentar, sempre uma coisa nova para pesquisar. Eu estou sempre feliz enquanto trabalho aqui. Ah, eu te invejo. É, eu entendo. Normalmente, não é assim que as coisas são para a maioria das pessoas. Mas espero que você consiga algo nesse sentido para você. Quem sabe um estágiozinho aqui de vez em quando? Você pode ter um talento próprio para servir o Deus Ogma como nós. Quem sabe? Hum. Ideia interessante. Vou pensar nela. Não deixei de notar seus instrumentos musicais. Tudo indica que talvez você possa ter alguma ligação conosco. Mas, enfim, de fato. Pense com carinho. Não quero forçar nada. Foi apenas um comentário. Sim, claro. Na verdade, eu sou um aventureiro. E eu ando muito fora da cidade. Então, eu teria que mudar completamente o meu ritmo de vida. O que não é uma coisa ruim, mas... Sei lá. Estou acostumado a fazer isso. Um bibliotecário, um itinerante, um contador de histórias... Um trovador... Um literário. Outros são bem-vindos em nossa comunidade. Até porque... Nós que normalmente temos que ficar aqui... Fazendo tarefas que são tarefas dignas também... Precisamos de conteúdo. E, claro, que... Outros dos nossos irmãos... Estão por aí... Criando esse conteúdo. Descobrindo e, principalmente, criando ele também. Os demais chegaram, tá? Se ele... Enquanto você conversava, os demais se aproximaram. E esses seus irmãos, eles... Eles são aventureiros, pelo que eu entendi também, né? Nós que somos barros... Bem... Todos nós somos... De uma forma ou de outra... Não é mesmo? Sim. Vou chegando... Ouvindo o El... Conversando com o Carinha. Agora que o pessoal chegou... Meio que muda a história. Você tem algum livro... Alguma sessão... Religiosa? Algum livro... Dos deuses aqui? Claro. Nossa... Amada cidade... É uma das cidades mais tolerantes com todas as religiões. Dificilmente você não encontrará uma religião aqui nessa cidade. Mesmo aquelas que são malquistas. Todas elas... De um modo ou de outro... Têm alguma pequena congregação. Claro que os deuses mais civilizados... Digamos assim... Em grandes congregações. E os seus templos... São... Perfeitamente vistos... No meio da cidade. Mas... Algumas religiões... Digamos um pouco mais... Enfim... Você me entende. Você me pode ser encontrada... Se você procurar... Com um pouquinho de atenção... Em um beco... Debaixo de uma tampa de bueiro... Entre... Os véus... Os lençóis... Espalhados pelo mercado... É só saber onde procurar. Mas enfim... Respondendo a sua pergunta... Claro... Nós temos... Uma vasta... Coleção de... De tomos... Que descrevem muitíssimo bem... Todas... Quase todas as religiões... E divindades conhecidas. Eu estou procurando por uma divindade em específica. Será que você poderia me ajudar... Ou talvez até me mostrar... E quando eu falo me mostrar... Eu meio que faço... Vem com a cabeça... Sabe? Ah sim... Ficarei satisfeito em... Em ajudá-la. Claro... Se você não estiver ocupado. Não, não. Eu estava apenas... Conferindo algumas coisas aqui... Alguns apontamentos que eu tenho para mais tarde... Mas nada... Nada... Que é realmente imediato agora não. Posso acompanhar vocês. Quando ele percebe que os outros chegam também... Ele diz para vocês... Ah... olá... Vocês vieram também. Sejam bem-vindos novamente. Olá... Olá... Podemos seguir. Em off... Mestre... Esse cara é aquele que a gente estava conversando... Que tratou de... Que a gente tratou de... De se encontrar cinco dias depois... Ou é outro cara... Porque o Kipper... Não entendi. É ele mesmo. Você ouviu, Kali? Eu acho que você... Kali? Deixa eu ver se ela caiu. Alô? Oi. Oi. Você me ouviu? Nina? Oi. Você me ouviu, Corvo? Ele ouviu. Ele falou que é ele mesmo. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Diga. Ô, Lua. Não. Eu não queria tomar muito do seu tempo... Em roleplay, no caso. Eu só queria ver como é que está... A lei da menininha. Ela está com a minha irmã. Maior falou, Eirinha. O senhor aqui... Ele aponta para o Eirinha. Ele me fez uma solicitação... Para... Ajudá-lo com um assunto específico. No caso da... da... senhorita Laila... como... imagino que vocês estejam sabendo... ela está tomando aulas aqui há alguns dias. Seis dias, para ser mais exato. Ela começou a fazer as aulas. E ela está acompanhada de uma estudante... da Torre do Cajado Muro. Uma aprendiz... uma aspirante à maga da cidade. Elas estão fazendo aulas juntas. Elas estão aqui, de fato. Sim. Eu gostaria de vê-las... quando é possível. As aulas... elas não podem ser interrompidas. Então... vocês teriam que esperar... pelo menos até o intervalo. Que é exatamente... ele olha para... uma ampulheta... uma grande ampulheta... em uma das paredes da biblioteca. Exatamente... hum... duas horas e quinze... por aí. Ok. Eu vou resolver outro assunto... e depois em duas horas eu volto aqui. O senhor deve se lembrar que... há cinco dias atrás... cinco dias atrás... a gente... eu via conversado com o senhor... para ver algo sobre os circos... que tem fadas. Claro... eu me lembro disso. Inclusive... eu tomei... um pouco de... liberdade... para fazer umas... pequenas análises. Mas é bem... é... próprio da nossa profissão... ser um pouco observador. Ser observador... na verdade... é um pré-requisito. Eu notei que se tratava... uma fada... o interesse era em circos... digamos que... não são todos os circos... que podem ter uma fada em seu elenco... claro que não. E daí... eu comecei a fazer algumas pequenas... associações... alguns pequenos cruzamentos de dados. Circo... fada... possivelmente... pequenos delitos... e isso enxugou bastante... enxugou bastante... as minhas vias de análise. Os tomos... as centenas de tomos... que eu... talvez teria que consultar. E... eu acabei também pedindo ajuda... de uma... pequena especialista... no assunto. Pequena na verdade não... eu acho que ela é mais especialista nesse assunto do que eu. Então... o mais adequado seria chamá-la de grande especialista. Ela entende bastante de circos. Trata-se de Elise. Ela está terminando uma aula... na verdade... agora. Eu acho que a aula dela termina em 20 minutos. Ela está dando aula de... malabares... nesse exato momento. Mas em 20 minutos... vocês poderão conversar com ela... inclusive consultar alguns tomos... que eu separei. Tudo bem? Sim... Sim... claro... aí eu pego... o... o... o frasquinho... né... que tem a... a Rosalinda... e eu falei... aí mostra assim... né... pela minha amiguinha... vai... agradece. Eu estou fazendo essa pesquisa... eu estou fazendo essa pesquisa para ajudar ela. A Rosalinda... vocês talvez encontrem aquilo que estão precisando... as informações que realmente procuram. Em 20 minutos... nós... podemos nos reunir novamente... eu apresento a vocês Elise... irei chamá-la... tá... e vocês de fato... aí podem conversar e pesquisar... com... com mais atenção. Ok? Sim... muito obrigada. Ele... o Heraldo... no caso... o Heroí... se volta novamente para você. podemos... continuar aquilo que estávamos falando? Podemos ir direto ao ponto? Claro. Me siga, por favor. Eu vou. E ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar... pela biblioteca... pelo HAL. E os demais... caso queiram... tem mesas ali... tá... vagas... para vocês poderem... tentar... ler um livro se quiserem... enfim... e aí fica a critério de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão aguardar apenas... ou vão seguir o Heroí também? O Lester... vai... sair... ele vai no correio... vai aproveitar esse tempo... para ir no correio... porque ele resolve as coisas mais aptas... para ele resolver. Perfeito. eu vou procurar um livro sobre o basilisco... para ler enquanto o Heroí está conversando com o bibliotecário. Mas... eu vou procurar algum... algum livro... sobre garrafas mágicas... para ver se... jeans... garrafas mágicas... alguma coisa para... para a questão da... de tirar a Rosalinda dali. Ok. Vocês tiveram que... no caso... pedir a ajuda a outros funcionários... tá... mas tem mais funcionários ali à disposição. em questão de minutos... eles atenderam vocês e... endereçaram... no caso... os tomos que vocês estavam procurando. E... na verdade... não existia um livro... um livro apenas de garrafas mágicas... mas havia uma sessão... dentro de uma enciclopédia... relacionado... no caso... a garrafas... garrafas peculiares... garrafas mágicas. E... nesse sentido... o funcionário indicou para você... a sessão... o volume... a sessão exata... que você teria que consultar. No caso da Anvé... havia sim também... um livro... um bestiário... que descrevia um pouco os basilísticos... o comportamento da criatura... e algo também nesse sentido. Vocês... portanto... vão ficar ali lendo... até que ele retorne. O Heraldo retorne... no caso... cerca de 20 minutos. E... o Leicester... saiu... então... para fazer... postar uma carta... no Correio... na empresa de Correios... da cidade. Vamos para isso. Não é difícil encontrar... um Correio... em Waterdeep... não... principalmente... no Distrito do Castelo... já que muitas correspondências... são feitas... muitas coisas chegam... também... como eu falei... é um distrito... mais voltado para... negociações... questões burocráticas... política... então... não é difícil encontrar uma casa de Correio... em um lugar como esse. E você pode perfeitamente postar a sua cartinha. Você havia me enviado a mesma... na sessão passada... em off. Sim... pode ler... para... É... isso que eu ia perguntar. Pode ler... que me diga que isso é horrível. Você não for? Oi? Você não quer ler? Ai... como? Começar a gaguejar aqui no meio... se eu ler bonitinho... tá... vai. Tá bom... tá bom... eu vou ler então. Assim escreveu o Leste. Remetente Leste... Sinclair... destinatário... Elora da Gorreio. E o endereço... claro... foi o endereço que ela especificou... na verdade... o número da caixa postal. Vamos lá... só ajustar aqui... o meu microfone... o microfone do celular... estão me ouvindo bem? Sim. Bom... vamos lá então. Assim disse Leste. Cara... Elora... Agradeço por ter me enviado seu contato... e por confiar em mim para tal. Minha preocupação tem se expandido... ao extremo nesses últimos dias... no que diz respeito a Eoroi... seu irmão. Muitas coisas aconteceram... a ponto de não me sentir mais seguro. Ele demonstrou ser uma boa pessoa comigo... salvando-me algumas vezes... assim como fiz o mesmo por ele... em nossas aventuras. Acredito que ele seja bom. No fundo... acredito em seu bom coração e alma... mas sinceramente... como eu disse antes... eu não me sinto seguro. peço-lhe com urgência e preocupação... pois algumas questões... envolvem assuntos de Kalen... a druida de nosso grupo. E eu não sei o quanto posso revelar para você... por respeito a ela. E eu não sei de tudo. Só o suficiente para garantir... que minha preocupação... não é... em vão. Mas... tentarei ao máximo explicar. Peço que pense com carinho... e nos ajude de alguma forma... especialmente mantendo isso em segredo. Peço isso em nome de seu irmão. Já não sei mais o que fazer... pois não tenho recursos para tanto. Creio que no momento... ele me odeia de fato... e me acha ambicioso... e talvez uma pessoa horrível. Mas estou apenas tentando sobreviver... com o estilo de vida que levo... e proteger os que estão ao meu redor... um aventureiro buscando respostas para a própria vida. Assim como o Euroir tem sobrevivido nos últimos anos... como me contou anteriormente. Você sabe que eu me importo com ele... apesar do clima tenso nos últimos dias. Clima de briga... do qual você foi testemunha. Há alguns dias estávamos em uma missão com Kallen... druida do enclave esmeralda de Ardeep... em nome de sua mestre. Para por fim... as aranhas que estavam se multiplicando em números grandes... e acabando com a vida da natureza local... em uma floresta próxima. Nesse local havia vários ninhos... e dentro deles uma pequena pedra azul... do tamanho da palma da mão. Um meteorito... que estava mudando a aura do local... deixando-o morto, entre aspas... por assim dizer. Afetando as criaturas e a forma como agiam... tornando-as mais violentas e agressivas. Isso evidenciava o perigo que emanava dessa pedra. Em meio aos ninhos... ao destruí-los... encontrei um corpo que segurava firmemente uma carta... e esta pedra. Carta que a senhorita já havia lido... na carruagem anteriormente. A mulher nobre... Melusine... é uma humana loira de olhos azuis... está atrás dessa pedra e sabe o poder que ela possui... não há dúvidas... porque isso... é algo sigiloso para o enclave... é responsabilidade deles. Por isso, Kalen tem guardado essa pedra consigo... sendo sua responsabilidade de garantir que ela não caia em mãos erradas. A pessoa morta na floresta... é o antecessor de Oroir... alguém que acredito ter sido enfeitiçado... para pegar tal no piorito. Combinamos como grupo... guardar a pedra e depois entregar para o enclave... para a mestra de Kalen... antes de visitar Melusine... para dar-lhe notícias do homem morto... sem saber do perigo que corríamos ao fazer isso. Ao visitarmos essa mulher nobre... para informar sobre a morte do homem que... entre aspas... a amava... Oroir imediatamente começou a agir de forma estranha em sua presença. Eu não consegui fazer muito na hora... enquanto ambos se comunicavam... a não ser ficar nervoso... tentando entender o que estava acontecendo... enquanto eles... abre aspas... se paqueravam... fecha aspas... na minha frente... de forma arrepentina... O Corvo... a sua voz parou... na minha frente... de forma arrepentina... feitinho... que linda a minha cara... que ódio... Continuando... Afinal... nem poder agir... eu poderia... um aventureiro pequeno... não tem muitas chances... contra uma nobre... especialmente... uma cidade como esta... Desde então... Melusine deu um anel... para Oroir... anel que tentei arrancar... de seu dedo... com toda a força que pude... e não foi pouca... mas não consegui... e disso você já sabe... e desde então... estou inseguro... Digo-lhe novamente... senhorita... senhorita... nós nunca vimos... Melusine antes... não a conhecíamos... e apesar de Oroir... elogiar algumas meninas... durante o nosso caminho... de forma educada... ele nunca passou dos limites... ele tem agido estranho... e dito o contrário de nós... todos nós acreditamos... que ele foi enfeitiçado... não pude contar muito... para você antes... mas era isso... que tinha para lhe dizer... mais coisas aconteceram... na noite... em que escrevo esta carta... aí tem a noite específica... ok... era controlá-la... para pegar a tal... pedra de Kallen... com alguma magia... de controle mental... acordei no meio da briga... sendo dissipada... ele desapareceu... após isso... pois Anvers se defendeu... e houve um tumulto... ainda maior... Oroir reapareceu... e está conosco... mas precisamos... de sua ajuda... urgente... urgente mesmo... senhorita Elor... talvez alguns pergaminhos... de dissipar magia... sejam... uma ajuda inicial... já que eu não posso... aprendê-lo... por ser feiticeiro... ou talvez... algum mago... de sua confiança... possa vir nos ajudar... em dois dias... eu voltarei... para as minas... com o meu chefe... para tentar resgatar... os basiliscos... e ele provavelmente... ficará na cidade... cuidando da pequena Laila... abre aspas... filha dele... sua sobrinha... fecha aspas... que se encontra... com minha irmã... Neres... que estuda... na academia... no cajado negro... por favor... não comunique a ninguém... sobre minha localização... estou levando a pedra... para que a mesma... não caia em mãos erradas... e em alguns dias... voltarei para a cidade... novamente... talvez a Kalen... corra risco... com o seu irmão... já que ela também... irá permanecer... em Waterdeep... resolvendo algumas coisas... com o nosso chefe... e talvez esperando... por sua mestra... na taverna em que ficamos... no qual disse anteriormente... pretendo entregar a pedra... para a mestra da Kalen... Doric... assim que possível... por favor... nos ajude... atenciosamente... LS... isso é tudo... arrasou... mas descritivo... impossível... a edação do Enem... Inoff... enorme... essa edação... que? tá com todo mundo junto... Inoff... eu quero exaltar... a capacidade do Lester... de enfatizar... que foi bem na frente dele... e ele ficou revoltado... com isso que ele fez... é verdade... porra... eu não pude fazer nada... eu só... ficar igual um babaca... assistindo essa merda... acontecendo... sem entender porra nenhuma... mas enfim... muito bem Lester... cartinha postada... o que você vai fazer agora? eu... tá... eu vou... procurar... a... o lugar das joias lá... a... casa das gemas... ok... eu paguei pra ela... botar essa cartinha... só pra saber... é um PP... ah não... mentira... é um PC... uma ponta... é baratinho... é uma peça de cobre só... uma ponta... ok... 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 a... a... a casa das gemas não é longe dali não... tá... e... como é... o distrito do castelo tem... muitas pessoas que dão informação de bom grado... você não vai demorar a chegar lá não... é questão de ruas... eu tenho um mapinha também... é... é fácil de chegar... não é difícil não... tá... é um lugar bastante conhecido ali... e ele fica próximo também do palácio... de Waterdeep... uma área bem elevada... mais próximo do monte... mas enfim... é fácil de encontrar... voltando agora então... para o... os interessados... em informações... em conhecimento lá na biblioteca... primeiro o Eroí... vamos lá... Eroí... você está com... o Heraldo... ele diz... muito bem... qual divindade você quer discutir? eu quero saber mais sobre... primeiramente... ele extrair... uma ovelha negra... sem intenção do trocadilho... entre os dron... é uma das poucas divindades que nós podemos chamar de... mais temperada entre eles... até mesmo... benéfica... digamos assim... uma droca está do lado... da luz... da luz... da ordem... do bem... eu sei bem disso... eu sei bem disso... eu tive uma... uma experiência... com ela... que daria um livro até... seria interessante se eu contasse isso para você... você gostaria... mas... eu quero mais informações... sobre... templos... cultos... sociedade secreta... alguma coisa do gênero... você está no lugar certo para encontrar... digamos... o que você realmente sugeriu... templos... cultos... você está exatamente no lugar certo... como eu havia lhe mencionado... dificilmente... nesta região... da Costa da Espada... em nossa cidade... você não encontra algum... indício... vestígio... de cultos... de... de dogmas... de organizações religiosas... por menores que elas sejam... eles traem... muitos seguidores... entre os não dro... e entre os dro... você pode deduzir... obviamente... que não são muitos aqueles que... gostam de segui-la... mas... na Costa da Espada... um dos principais... lugares de adoração... de ele extrair... é aqui mesmo... bem... não exatamente aqui... mas... abaixo de onde nós estamos... em um lugar chamado Porto da Caveira... Porto da Caveira? Sim... trata-se de uma cidade... subterrânea... nós temos... a cidade... de águas profundas... Waterdeep... nossa amada cidade... só que... talvez... você ainda não tenha... tomado conhecimento disso... mas... existe uma... versão... dessa cidade... lá embaixo... não... não é uma cidade... tão grande... como a nossa... fica apenas em uma... centralizada em uma... das... das regiões da cidade... na verdade... mas... é uma cidade... digamos... suficientemente grande... é uma cidade... subterrânea... como você deve saber... nossa cidade... é bastante ordenada... nós não aceitamos muito... arruaceiros... bandidos... sabe... miliantes... aqui em cima... e o nosso sistema de segurança... de diplomacia... tudo funciona... perfeitamente bem... só que... é uma cidade rica... para informações... rica... inclusive... para... entrada e saída de tesouros... e também de conhecimento... e conhecimento é poder... então... tem muitas pessoas... entrando... e saindo de... águas profundas... miliantes... pessoas mal intencionadas... que inclusive... se misturam... entre as pessoas de bem... dessa cidade... há muitos malfeitores aqui... senhor... e normalmente... onde eles se organizam... onde eles se reúnem... mas... organizadamente... para executar seus planos... bolar... e executar seus planos... é abaixo de nós... em um lugar chamado... Porto da Caveira... ótimo... é uma cidade... bastante problemática... mas é onde... por incrível que pareça... por mais irônico que isso possa parecer... é onde o templo de ele extrair... o principal templo de ele extrair... se localiza... eu não recomendo o senhor ir lá... a não ser que você tenha realmente... sabe... uma proteção... uma plena confiança em suas habilidades... e que suas habilidades sejam realmente... digamos assim... suficientes para... em caso... em caso de necessidade... é bem provável que você as terá... até porque... o que é proibido aqui em cima... lá embaixo... costuma ser liberado... costuma ser... né... a... ordem do dia... é uma cidade muito bandida... há muitas guildas... de ladrões... assassinos lá... e claro... algumas... comunidades... espécies também... inteligentes... monstruosas... malfeitoras... eu não descartaria... a necessidade também de um guia... alguém que já esteve lá... e... possa guiar vocês... por aquele lugar... porque diferente de nossa cidade... que foi construída de maneira... ordenada e planejada... em muitos de seus distritos... não posso dizer isso... do distrito das docas... por exemplo... ou da parte externa... da zona rural... mas... o distrito marítimo... o distrito do castelo... o distrito norte... né... o sulista... eles têm algum nível de ordenação... é fácil conseguir informações... é fácil se movimentar aqui dentro... lá embaixo... você está... literalmente... numa cidade construída... sem qualquer planejamento... um verdadeiro labirinto... e com malfeitores... esperando a cada esquina... então... caso você queira ir até lá... encontrar o Templo de Elis Traí... seria interessante você ter... de fato... alguém que pudesse guiá-lo... nesse sentido... mas sim... o Templo de Elis Traí... que está no Porto das Caveiras... é... talvez o mais... o mais proeminente... que você vai encontrar... em toda essa região... Bom saber disso... bom e ruim... na verdade... eu não levaria o grupo comigo... e... por mais estranho que isso possa parecer... talvez... a minha filha... seria a melhor pessoa... para levar comigo... mas eu nunca levaria ela lá... nunca colocaria ela em perigo... talvez eu vá sozinho... e... bom... eu vou ter que dar uma explorada... nessa cidade... eu preciso... eu tenho alguns assuntos importantes... a tratar com Elis Traí... e... você tem alguma outra informação... sobre uma outra deusa... é... o Heraldo... pode falar... pode falar... chamada Amber Lee... a deusa do oceano... o Heraldo... ele coça barra biche... você realmente está tão interessado... assim... em Elis Traí... eu me pergunto... o motivo disso... até porque... entre os elfos... claro... que ela é uma deusa... que talvez... dialogue... com os elfos mais civilizados... os elfos de bom coração... mas ainda assim... é... é... algo peculiar... peculiar... para um elfo da lua... é mesmo? eu olho para ele... tipo... me dou uma piscadinha... um elfo da lua... ele extrair... uma das deusas da lua... e como eu te disse... eu tenho uma história... muito legal... para te contar... você tem tempo? eu até teria... não exatamente agora... porque tem que atender... seus amigos também... mas teria... em um outro momento... teria... talvez um outro momento do dia... inclusive... a gente pode sair... para tomar um café... eu te conto o que aconteceu... é possível... combinado... então temos um encontro... e dou uma risadinha... para ele... você pode me encontrar aqui... às... às cinco e meia da tarde... eu estarei saindo... deixando os meus afazeres... talvez possa... contribuir... com alguma coisa a mais... em relação ao Porto das Caveiras... mas... o que eu iria dizer a ti... de qualquer forma... é que... mesmo você dizendo... que não considera levar... seus amigos até lá... se você... não quer levá-los... alguém... você vai ter que levar... contigo... ou então... você vai ter que entrar... lá... por outros meios... por meios... que normalmente... eles utilizam... para entrar... e se manifestar... aqui em cima... sob disfarce... então... seria bom... você saber... alguma coisa... em relação a isso... infiltração... disfarce... ou até mesmo... fazer alguma conexão criminosa... e jogar dos dois lados... algo que eu não recomendo... até porque... você sabe que a lei de Waterdeep... não é muito favorável... a esse tipo de coisa... e quando você for testado... você terá que fazer certas coisas... que talvez você não vai te agradar... apenas pelo... com o objetivo de se infiltrar... apenas com o objetivo de estar lá... sem ter muitos problemas... há um lugar perigoso... realmente... muito perigoso... mas vamos... falar da outra deusa... que você está interessado... Amberley... há uma... é considerável... essa deusa... principalmente... no distrito das Docas... na região mais próxima do oceano... como é em todas as cidades... de maneira em geral... quando se está próximo do oceano... normalmente tem alguém... não necessariamente... adorando Amberley... claro... há muitos adoradores... dentro da igreja dela... mas... nós podemos dizer... que a maior parte das pessoas... está temente a ela... porque o oceano... o mar... o oceano... é imprevisível... imprevisível... e forte... e costuma levar os amados... é... para aqueles que vivem... próximo do mar... do mar... dependentes do mar... é uma história... corriqueira... caríssima... acontece... com mais frequência... do que você pode imaginar... teria algum templo... dessa deusa... aqui na cidade? sim... sim... e não... sim... porque tem... e não... no sentido dele não ser muito acessível... a não ser que você respire... exato... a não ser que você possa respirar embaixo da... e eu acho que eu já vi esse templo... eu acho que eu já vi esse templo... quando eu estava... o que me surpreende? pode falar... ah... o que me surpreende muito... isso sim... você viu... bom... eu estava... quando eu passei... pelo... pelo portão... ali no distrito das docas... os meus amigos estavam no barco... eu estava andando no fundo do mar... e eu vi... uma... o espírito de um... de uma pessoa enforcada... com uma bigorna presa aos seus pés... imediatamente eu me senti mal... mas... por algum motivo... eu acho que isso tem a ver com o templo... dela... hum... interessante... uma experiência de veras interessante... que eu pessoalmente não gostaria de ter... mas... ainda assim... interessante... bem... não sei se você está... atento a este fato... mas... a Beli também... é... entre muitos... daqueles que... a adoram... a estudam... como eu... e outras pessoas... ela também é conhecida... por sua habilidade com ilusões... nem tudo é o que parece... é bom ter isso em mente... tá... não que você tenha que descartar... aquilo que você já talvez... concluiu da sua experiência... nem tudo é ilusão... mas... com o Beli... nem tudo é a realidade... as coisas costumam ser... buscas... há... muito... de ilusório... no que diz respeito aos seus desígnios... você pode ter visto... de fato... o que você viu... mas... não tudo... digamos assim... eu preciso saber mais... sobre essa deusa... bom... não vou tomar muito mais... do seu tempo... obrigado por toda a informação... que você me deu... eu vou ter que achar um jeito... de descer... para poder ir no tempo... de ele extrair... e preciso estudar mais... sobre a Beli também... a minha... filha... é uma seguidora dela... a congregação de Elidia e Beli... fica no distrito das Docas... e de fato... é uma congregação... se você quiser mais informações... informações realmente úteis... sobre formas de... se aproximar de seu templo... de uma maneira não tão... perigosa... assim... são duas coisas que você precisa... resolver... respirar... debaixo d'água... e segundo... se aproximar dessa gente... aproximar... dos seus dogmas... e eu diria... até mesmo... talvez participar deles... creio que a sua... gama de possibilidades... as informações úteis... que procuram... talvez... sendo... um membro da congregação... talvez as suas... possibilidades aumentem... significativamente... não é difícil entrar para o culto não... até porque... ela não costuma ter muitos adeptos... ela... como eu falei... muitas pessoas a adoram... há quem a adore... mas... a maior parte reza para ela... apenas porque é temente... mas tem aqueles que ainda se organizam para rezar... fazer oferendas... coisas do tipo... aproximar deles... no distrito das docas... talvez seja um caminho... assertivo... assertivo... da sua parte... muito obrigado... pelo conselho... e pelas dicas... eu... com certeza... farei isso... perfeito... posso ajudar com mais alguma coisa? não... você está livre... obrigado... disponha... vamos então ao assunto da... pequena fadinha... caso queira me acompanhar... sinta-se à vontade... eu vou ficar por aqui... mas obrigado... fique à vontade... muito bem... Kalen... Rosalinda... e Anver... Anver estava próximo ali... Anver não ficou muito distante... nas leituras dela... vocês... percebem que... o Heraldo... ele voltou com uma... uma moça... uma moça adulta... bastante magra... vestida com colar... um gorrinho... cara pintada... algumas garrafas de plástico... na mão... tá... a tal da Elise... a tal da Elise... ela literalmente acabou de sair... da aula de molabares dela... o Heraldo diz... senhoritas... esta é Elise... e... debaixo dos braços dele... havia dois tomos... tá... bem grossos... e talvez... vocês... enquanto se conhecem... um pouquinho melhor... precisarão consultar algumas... coisinhas... que estão aqui dentro... é aqui que eu me despeço... caso necessitem de mim... mais uma vez... eu estou onde vocês... podem me encontrar... o lugar de sempre... ou ali na recepção... ou transitando... pelos corredores... pelas alas... mas enfim... a partir daqui... eu acho que a Elise... poderá ajudar vocês... um pouco melhor... para falar... obrigada... pela... pela sua ajuda... boa tarde... Marita Elise... na verdade... eu queria falar um pouco... com ele... ações... antes do... do bibliotecário sair... eu tento falar com ele... ok... pode falar... é... ações... puxa ele para o cantinho... puxa ele para o cantinho... vai lá... eu vou puxar ele para o cantinho... para ele... então... eu lembro da última conversa... que a gente teve... quando eu vim aqui... sobre... plegar... a caverna... a planta que eu tinha... a caverna... ah... sim... sim... estou me lembrando... aham... bom... talvez... eu tenha conseguido uma chance única... de entrar na caverna... Emily ficou... exatamente no momento da informação... você tenha conseguido... uma chance única de entrar na caverna... Ah... então você encontrou o lugar... você sabe onde está... Sim... eu vou procurar... Sim... Só que eu tenho dois problemas... um pouquinho grandes... e eu quero saber se você consegue me ajudar com isso... Talvez... do que você trata? Dentro da caverna tem... basiliscos lá... eu não sei quantos... talvez dois... ou pode ser que tenham mais... mas... eu acredito que no mínimo dois... eu queria saber se você tinha alguma informação... de algo que possa... apagar eles por algum tempo... ou alguma fraqueza... nada para matar eles... mas... para mim poder entrar na caverna... e pegar algumas informações... que eu prometi que ia arrumar um jeito de trazer aqui... Quando você me fala de basiliscos... a primeira coisa que me vem à mente é ficar longe deles... não necessariamente capturá-los... que negócio é esse? Então... na verdade... eu quero um jeito de apagar... uma fraqueza... para poder entrar na caverna... sem... você sabe... virar pedra... é... só que há um pequeno... inconveniente... o... o fato de você não poder vê-los de maneira nenhuma... não fazer contato visual... isso reduz drasticamente as possibilidades... certo? o que eu posso pensar... o que eu posso pensar... a princípio... caríssimo... não é... digamos... a minha expertise... lidar com criaturas desse tipo... afinal... olha para mim... eu trabalho dentro de uma biblioteca... mas... eu tenho... digamos... a vantagem de... mesmo não estando lá fora... ao estar aqui... eu costumo ler sobre pessoas que estiveram... como toda criatura que é... orgânica... mesmo que seja monstruosa... ainda tem algum tipo de funcionamento orgânico... sim... elas podem ser apagadas... porém... os basiliscos... eles costumam ter uma... alta resiliência... então... eu pensei... em alguma coisa que eu li uma... uma certa vez... sobre uma espécie de... tônico... como era mesmo... ele começa a coçar a cabeça... como se tivesse tentando se lembrar... um tônico para criaturas de grande constituição... acho que era esse o nome... na verdade... era uma mistura bem... complicada... complexa... de ervas... ervas relaxantes... que deveriam ser... tratadas... em uma temperatura específica... e... além disso... em bebidas magicamente... digamos assim... misturadas... com... magia... magias voltadas ao sono... é uma mistura entre ervas específicas... tratadas organicamente... biologicamente... e... em bebidas ainda... com... magias de efeito de sono... é uma mistura dessas coisas... a magia em si... ela é interessante... por quê? porque é diferente... a magia no caso na poção... é uma poção mágica... né... porque no fim... é isso que acaba sendo... esse tônico é uma poção mágica... essa poção é interessante... por quê? porque muitas coisas com criaturas desse tipo... você resolve... usando a magia de sono... mas a magia de sono em si não... não leva muito tempo... a duração dela é muito curta... e no seu caso... como você precisa manipular esses basiliscos... pelo que eu entendi... você vai precisar... que eles fiquem... dormentes... por muito tempo... então... precisa ser um tônico... e no caso... mágico... muito forte... então... por isso... que eu acabei pensando nesse tônico... ele pode ser... usado de várias formas... inclusive ele é bastante... flexível... ele pode ser usado em condições diferentes... ele pode ser ingerido... tá... ele pode ser usado em armas... mas o efeito é sempre o mesmo... quem é... no caso... atingido por isso... tende a apagar... porém... eu também me lembro... de pessoas que não têm uma saúde física muito... avantajada... digamos assim... alguém que não é muito vigoroso... pode se infectar facilmente com esse tônico... tá... porque... apenas o simples contato com a pele... é capaz de fazer alguém dormir... inclusive... né... é algo pesado... para vocês... pelfos... que... nós sabemos... né... vocês não... costumam dormir... tem uma certa tolerância... a comportamento de sono... é um tônico tão forte... que pode apagar até mesmo vocês... e ele é perigoso de manusear... porque o mero... um simples contato com a pele... é capaz de... intoxicar vocês... esse tônico... ele é normalmente usado para criaturas... grandes... como ogros... como gigantes... criaturas que têm um vigor físico muito... né... muito avantajado. se eu fosse você... eu tentava... conseguir um desses tônicos... tá... aqui... na cidade... eu acho que apenas uma pessoa... pode... fornecer algo nesse sentido para você... na verdade... foi a pessoa que... foi através dessa pessoa... que o conhecimento acabou chegando até nós... chama-se Agnes... ela é uma... horrorista... uma herbologista de nossa cidade... eita... ela... ela... ela entende desse tônico... porque ele é um tônico estranho... ele não é... comum... na... na... na torre do cajado negro... é claro que existem magos lá... que estudam... efeitos... é... questões de herbologia... mas como eu falei... esse tônico... ele é... tiro e queda... e talvez com Agnes... você consiga um preço menor do que aquilo que... possivelmente... os magos da torre do cajado... possam te oferecer... não sei se você está habituada com o mercado... de magia... mas... pergaminhos... poções... normalmente é algo que custa muito dinheiro... e Agnes talvez possa fazer... um precinho mais camarada... para você... com um tônico que realmente... vai fazer muita diferença... então... você teria que falar com ela... agora... se eu posso contribuir com você... em relação a manuseio dessa coisa... e... eu... eu penso... quando eu... quando eu me lembro de basiliscos... eu penso também... naquilo que as pessoas viram... né... pedra... mas não é só isso... os basiliscos... eles costumam comer... quem eles petrificam... eles petrificam... deixa eles dar um tempinho... quando eles sentem fome... eles começam... né... eles voltam... retornam a pessoa petrificada... e dão umas bordidas ali... para se alimentar... para encher o puxo... onde melhor... né... do que... aplicar essa poção... do que alguém que foi petrificado... então... nesse sentido... eu... sugiro... né... você utilizar alguma coisa... algo que foi petrificado... pelo basilisco... para aplicar essa poção na superfície... esperar eles comerem... e aí... fazer o que vocês precisam fazer... capturar o bicho... tinha pensado nisso também... e off... foi de muita ajuda... nossa... ajudou muito... é... antes de eu deixar você aí... para fazer seus trabalhos... eu só tenho mais uma perguntinha... é... você aqui... por acaso na biblioteca... tem um... histórico de fazenda... de acidentes... de família... essas coisas... da região... Bem... é um assunto muito... genérico... tem... várias histórias... mas... pelo fato de ser genérico... é difícil... eu pensar em apenas uma história... então... na verdade... eu estou procurando mesmo... um histórico... de... eu não sei o nome da fazenda... exatamente... mas eu sei o dono... o nome do dono atual... é Ernesto... a fazenda dele é bem diversificada... ela tem arroz... cenoura... mas... eu não sei o nome da fazenda... aham... bem... isso... eu posso encontrar... eu posso descobrir... em... alguns minutinhos... quer que eu verifique... você podia fazer isso... por favor... ok... ele... vai até a recepção... diga... diga... muito obrigada... eu só ia agradecer... ah... tá... ok... ele vai até a recepção... e pega ali umas listas... tá... os volumes ali... e ele começa a passar o dedo ali... no nome de algumas pessoas e tal... né... fica ele folheando... por alguns minutos... deixa eu ver... Ernesto... ah... ah... fazenda cabra cega... fazenda cabra cega... mas... mas... mas há o que queira saber... agora com o nome do sujeito... eu queria saber se você tem histórico... histórico familiar... histórico da própria fazenda... vamos agora voltar... vamos voltar aqui para uma... para uma... uma sessão da biblioteca... relacionado à árvore genealógica... me acompanhe... a família cabra cega... deixa eu ver... a família cabra cega está num negócio agrário... há mais ou menos 250 anos... pelo que... pelo que me consta aqui... os negócios deles sempre foram negócios... íntegros... que não costumam... acarretarem nenhum problema fiscal... nenhum tipo de atividade criminosa dentro de Waterdeep... parece tudo certo... porém... houve um pequeno entrevero... na família uma vez... foi há mais ou menos 75 anos atrás... a matriarca da família... ela... pelo menos que consta aqui nos registros... ficou louca... e houve na época... louca... e houve quem na época... dissesse que ela foi... possessa por... demônios... é só isso que eu acho... que destoa... digamos... da história... da família cabra cega. Interessante... muito obrigada. Nada? Eu vou... ir até a Karlyn... eu acho que... ela deve estar falando com a... com a especialista... e... daqui a pouco... ela deve ir embora... então... muito obrigada... e... eu vou voltar aqui com as suas pedras... assim espero. Ok... passar bem. Tchau. Bem... terminando com a Anvé... eu vou lá para a conversa... que estava acontecendo paralelamente... claro... da Karlyn... da Rosalinda... com a Elise... a malabarista. Certo. Olá... meu nome é Elisa... onde posso ajudá-los? Meu nome é... Kalen... essa aqui é a Rosalinda... nós estamos querendo saber informações sobre... um circo... que tem... fadas... mais especificamente... é... sprites... esse circo... a... a Rosalinda... ela foi... vítima... deles... né... e... ela e as irmãs... e nós queremos encontrar esse circo. aí eu olho para a Rosalinda... né... tipo... fazendo sinal para ela falar... alguma coisa. Ah... então é de vocês que o Ernesto me falava... ah... sim... ela olha assim para a Rosalinda... ela fica um pouco em silêncio... por alguns instantes... sabe... uns 5 ou 10 segundos... assim... ela fica pensativa... e aí ela... ela está prendendo o ar... e ela solta... é... de fato... há um circo que... escraviza fadinhas... como você... minha querida... e ela olha assim para a Rosalinda... né... e ela se dá conta que ela está dentro de uma garrafa... e ela diz... e pelo jeito você... continua sendo escravizada... ou aprisionada... lamento por isso... mas sim... eu sei de que circo vocês estão falando... eu trabalhei nele. e aí... nisso... com essa informação... a Kalen... meio que arregando os olhos... fica meio... tensa... preocupada... né... tipo... se a... Rosalinda vai fazer alguma coisa com a moça... vai querer fazer alguma coisa com a moça... sei lá... Kalen... você ficou preocupada... mas quando você olha para a Rosalinda... ela estava olhando para você... e ela mexe com a cabecinha... para um lado e para o outro... se não negativo. não... você não... não... ela não é da minha época... Kalen... tá... eu não tenho nada contra essa aí... embora... eu não ficaria chateada... eu não ficaria triste se acontecesse alguma coisa ruim com ela. A Elise... ela... assim... ela se surpreende com a fala da Rosalinda... mas depois ela... ela volta... sabe... a... a sua expressão comum... mais comum... e diz... eu entendo a sua revolta... entendo mesmo... e não vou tentar me justificar... eu fiz parte do circo quando eu era um pouco mais jovem... era uma... pequena oportunidade... e você sabe muito bem... muito bem... querida fada... que... o Emir Najib... pode ser muito... muito sedutor... eu era jovem... tola... e ele me seduziu... é... ele é bom com as palavras... embora ele nunca apareça para dizer diretamente... traz palavras para nós... fica apenas... nos seus sussurros... isso mesmo... Rosalinda... ele ainda é assim... mal... ele pode ser extremamente sedutor... ele pode te prometer muitas coisas... coisas que a princípio você realmente ganha... mas porém... quando somos jovens e estúpidos... não costumamos... ler muito as cláusulas menores... e são elas que nos pegam... bem... por ter talento... eu não era necessariamente uma escrava... eu cumpri minha parte do acordo... e decidi sair... e quando sair... ele não se opôsse... e hoje estou aqui... mas indo direto ao ponto... eu também... não me lembro de você... e... por não me lembrar... creio que... a questão histórica é uma coisa que nós precisamos... esclarecer a princípio... André... vai para o Discord para mim... por favor... eu vou mandar algumas imagens... por lá... Bele... Imagens... ou geral? Aqui... sei lá... Pô... pô... nós podemos... Tá... Ué... Pronto... A Elisa continua falando... Já está no discão? Pronto, né? Tá... Alô? Que bicho é esse? Corvo? Nos arquivos é o sarroagem... O Corvo ficou quieto... ou eu que buguei? Sarroagem? Eu também não estou ouvindo ele não. Vida... Não... Vocês estão me ouvindo? Não... não estão me ouvindo? Não... agora sim. Nada ainda não, tá? Você não está ouvindo? Não postei nada ainda não... não vou postar. Ah... Gente... eu estou ouvindo vocês... vocês estão me ouvindo? Sim. Sim... com delay... mas sim. Tá... então atenção. Tá... Vou repetir o que a Elisa falou. Vou repetir o que a Elisa falou. Eu... não me lembro de você, Rosalinda... Embora eu saiba que as fadas... elas têm vidas muito longevas. Aí ela pega um dos tomos... um dos tomos que o Heraldo deixou sob a mesa. E um dos tomos tem esse símbolo aqui, ó. Na verdade... não na capa... mas em algumas das páginas, né? Aham. Vou entrar aí para vocês... essa imagem. André... você está no... você está errado. Isso... aí... essa imagem... Leão de olhos azuis... com as pontas da juba azulada. E ali... está descrito... né... Acima... abaixo do brasão... ali está localizado o nome do circo... né... O circo peculiar... de Emir Najib... do Emir Najib Sadala. Circo peculiar do Emir Najib Sadala. Emir... Norte... Emir Najib Sadala. Vou... vou digitar aí a mensagem já para vocês. Vou colocar aqui abaixo, ó. Emir... para quem não sabe... é um título... um título de algumas culturas. Você deve ver a príncipe... ou uma autoridade nesse sentido... uma autoridade monárquica. Ah... ele é um monarca. O símbolo, Rosalinda... ele é... é algo que lembra você? Ele era assim... sempre foi? Aí... Rosalinda responde... Não... ele está mais bonito do que costumava ser... mais bem feito... mais exuberante... e ela fala isso com uma cara de desgosto. Ah... era isso que eu gostaria de saber. Então você... minha carinha... de fato... de uma... outra época... que... assim... por mal... Desculpe me perguntar algo assim... tão delicado... mas... foi alguém que te colocou dentro dessa garrafa? Alguém do circo? Foi. E você sabe... há quanto tempo você está aí dentro? Não... não sei... mas... me parece muito tempo. Aí a Elis fala... Hum... entendo. Vou te mostrar uma... uma fotografia... uma Marte... fotografia não... Marte... não tem foto aqui. uma Marte... da... da época que eu acho... que foi a época que você fez parte do circo. Não é a minha época. Definitivamente não. Mas eu vou te mostrar uma imagem... que eu mesma desenhei... porque... grande parte dos... das anotações que existem... dentro desse tomo aqui... foi eu que fiz... foi... informações que eu trouxe para os... para os... os servos... clérigos... os bardos de Ogna. Vou te mostrar uma... um... um pequeno... uma pequena arte... que eu fiz... baseado nos... dos relatos que eu tive. Veja bem... eu acho que quando você era do circo... ele era assim... nova imagem aí... a... Rosalina... oi? que motivo que ela foi parar... eu estava em barroquinha... eu pensei que ia ter um... um circão... provavelmente agora deve ser... porque se o Brasil não está elaborado... na época dela... devia ser... o começo, né? É algo mais ou menos assim... que você se lembra, Rosalina? Sim... me parece ser ele mesmo... por quê? Porque ele não é mais assim... na verdade... agora... ele era assim... ó... nova imagem... estou enviando... enviado... evolui... meu Deus... virou um castelo... cheio de sangue... por isso que o nome do cara é... ele... é o nome dele... as custas do sangue dele... dos... das... tadinhas inocentes... príncipe de entretenimento... é... Rosalinda... ambas... sabemos... temos consciência... de que... o Emir... Najib Sadala... não é humano... e... alguém... não pode viver... por tanto tempo assim... até porque... a imagem... original do círculo... data de... aproximadamente... 120 anos atrás... e... esse foi... provavelmente... o tempo que você ficou... desconectada... ali é nada do tempo... uuuh... mas... isso... não é algo que te surpreende... não é mesmo? não... eu nunca o vi... pessoalmente... como eu disse... você... com certeza... também não... mas... uma coisa como ele... é mais poderosa... do que... os humanos... costumam ser... não subestime... os humanos... Rosalinda... os humanos... podem ser realmente... muito poderosos... inclusive... existem humanos... muito poderosos... nessa cidade... tá... mas... por uma questão... cronológica... de tempo... hum... possivelmente... ele não é humano... ou é uma pessoa que... mantém o nome... e é sucedido... vai saber... mas... eu jutaria... que ele não é humano... baseado... nas atrações... que... o circo... apresenta... até porque... há humanos... dentro do circo... mas não apenas... então... nada impede... de... de que ele mesmo... não seja humano... mas... enfim... isso não vem muito a... ao acaso... agora... uma outra coisa... eu queria falar com você... é que o circo... de Najib... ele costumava ser... itinerante... na sua época... tinha aquelas tendinhas... que eles precisavam... montar e desmontar... constantemente... essa não é mais... a realidade... do circo... como você pode perceber... há... prédios... prédios... inclusive... suntuosos... mas fixo... é um lugar... fixo... e agora... o circo... é fixo... onde ele fica... nós não sabemos... inclusive... eu não sei... porque quando eu fui para lá... eu não pude saber... a sua exata localização... eu fui impedida de saber... e quando eu terminei... o meu contrato... quando eu retornei... para... a costa da espada... eles não... eles também não permitiram... eu... conhecer... ter esclarecimento... sobre... qual era a rota de volta... ou seja... é um lugar secreto... e... há apenas... uma forma... de chegar... ao circo... de Najib... e uma forma... que você não pode saber... qual é... a Rosalinda fica meio puta... sabe... como assim... é um circo... um circo... chama as pessoas... chama... atrai as pessoas... para as suas atratividades... como assim... você não pode... onde que é... ou... como assim... você não pode saber onde é? Ah... eu acho... diga... pode... eu estou achando... que são pessoas... seletas... nesse momento... que... são levadas para lá... sem saber... bem... eu gostaria que fosse... senhorita... perdão... qual o seu nome mesmo... Kalen... não é mesmo... é isso? isso... isso... perdão... tive um lápis de memória... mas... senhorita Kalen... eu gostaria... honestamente... que fosse assim... infelizmente não é... porque o circo de Najib... talvez ele seja mais popular... do que ele jamais foi... ele é muito frequentado... ele é frequentado... e frequentado... pelos mais diversos tipos de pessoa... qual é o método dele? Rosalinda está mais poderoso... do que ele jamais foi... e eu vou mostrar... como ele está poderoso... apenas... também... revelando a você... o método que ele utiliza... para atrair as pessoas... enviando mais uma imagem... Acabei de tirar... É... André... pode ficar no discote... eu vou mandar muita coisa aí... muita coisa mesmo... bonitão... mais uma imagemzinha... tá aí... percebam... nada... estão vendo aí gente? conseguiram carregar? sim... aonde? no chat geral... é a última imagem... ah tá... carregou... é um castelete agora... em tenda... em forma de tendência... a internet dele ficou foda... mesmo assim... veja bem... vocês podem ver aí... vocês podem ver... e sumiu... a gente pode ver... mas não pode ouvir... fechou... é... ele caiu... é... só foco... entra... que tá no discote... nossa... que bosta... jogar RPG pela internet... deve ser muito mais legal... jogar pessoalmente... com certeza... é... 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 você está me ouvindo agora... pode voltar... agora sim... agora sim... ok... é... caiu tudo aqui... aqui caiu também... não sei se foi só... com o André... não... aqui caiu também... pelo jeito... mas enfim... a... está aí a imagem... né... essa tenda aí... aí a Elisa retoma... como vocês podem ver... há uma pequena... algumas pequenas tendas aí... uma estrutura... até mesmo suntuosa... essa aí... na verdade... é a bilheteria... tá... é a bilheteria... do circo... de Najib... hoje... essa bilheteria... ela costuma... aparecer... em clareiras... em clareiras... próximas... a estradas... próximas... a cidades... então... o circo em si... ele continua... itinerante... Rosalinda... mas o que é itinerante no circo... na verdade... é a bilheteria... você... pode ser atraído... por essa coisinha... né... que é de fato... essa estrutura é de fato... muito chamativa... em uma clareira próxima... em uma cidade próxima... você é atraído... por isso... ah... o circo está na cidade... e aí você vai até a bilheteria... compra o seu ingresso... entra... e para onde você vai? para lá... para o circo... para aquilo que ele é... hoje... ele é conhecido como um circo mágico... e ele é mágico de fato... só que... essa entrada... ela aparece... em vários lugares... em várias... normalmente são clareiras... lugares próximos a estradas... próximas cidades... as pessoas são atraídas... em vários lugares... ao mesmo tempo... essas pessoas costumam ir para lá... para esse lugar... que é o circo hoje... que ele... criou raízes... mas que ninguém... sabe exatamente... onde fica. Ah... isso complica tudo... a gente nunca vai saber onde ele aparece... e quando aparece... não necessariamente... porque... o circo... ele é itinerante... mas... né... o negócio... tem que... acontecer... a engrenagem precisa girar... Kallen... e... ele está em espetáculo... ele está oferecendo espetáculo... nesta região... o circo... de Najib... está neste momento... a mais ou menos... cinco quilômetros... da cidade externa... do bairro... no caso... a cidade externa... que é um bairro... da cidade de Baldur's Gate. Olha o som. Ele está em Baldur's Gate agora... muito próximo da cidade externa... o bairro mais pobre da cidade. de Baldur's Gate... então... em tese... seria a gente... só ir... em Baldur's Gate... procurar uma floresta... que tenha uma clareira? não é difícil de encontrar... vocês vão encontrar... essa estrutura aí... em algum lugar... próximo da cidade externa... que é um... o bairro mais... de periferia... da cidade de Baldur's Gate. se vocês... irem para a cidade externa... hoje... e perguntar alguém lá... com certeza... eles vão saber te indicar... onde o circo está. é um circo... meus queridos... as pessoas sabem... quando um circo chega na cidade... só que chegou apenas a entrada dele... não ele propriamente... digo... mas ainda é o circo... eu... imagino que... Emir... o Emir Najib... ele está utilizando... algum portal... nessa estrutura... possivelmente ilusória... que ele também está utilizando... mas enfim... é um fenômeno... a porta aparece... e as pessoas vão para o circo... e até onde eu sei... até o momento que eu saí de lá... várias portas aparecem... em vários lugares diferentes... ou seja... Rosalinda... o circo vai bem... não é só a estrutura que melhorou... mas o público... também cresceu. Rosalinda está com cara de desgosto... puro desgosto... em silêncio... e com cara de puro desgosto. E eu estou com uma cara... eu olhando para ela... e com uma cara assim... de... de pesar... assim... tipo... triste por ela... e por... pelas outras criaturas... enfim... em relação às fadas... Rosalinda... ainda existem fadas no circo... não acredito... não acredito... ou Karen... se for reclamada... o negócio de Karen reclama... isso... ah... é... em relação às fadas... em relação às fadas... Rosalinda... ainda existem fadas no circo... não sei se são suas amigas... parentes... conhecidas... enfim... Najib... não as utiliza... tanto como utilizava no passado... quando eu cheguei... lá... ele ainda tinha alguns números... onde elas participavam... a magia... típica das fadas... das pixies... principalmente... é bem útil... para criar alguns efeitos... sensoriais... sem falar que... crianças... muito em virtude... né... dos contos... das fábulas... normalmente tem... um desejo mais... forte... de ver fadas... de encontrar criaturas mágicas... nesse sentido... mas... no tempo que eu fiquei... com o circo... se não me engano... por dois anos e meio... Najib... estranhamente... passou a utilizar... cada vez menos as fadas... e você sabe muito bem... que nós não temos acesso... diretamente... à tenda dele... né... uma tenda... entre aspas... porque agora... na verdade... um castelo... e ele está... exatamente aí... como você pode ver... na área central... a maior estrutura... é a estrutura dele... obviamente... Pelo que eu sei... as fadas... estão com ele... ele tem um... gosto peculiar... por elas... você sabe muito bem... que ele fala com todos nós... sussurrando... quando ele quer dizer... alguma coisa... passar alguma instrução... nós simplesmente escutamos a fala dele... e... de vez em quando... o telefone está um pouquinho... sabe... telefone ou... a mensagem... o telefone não existe... a mensagem está um pouquinho... é... o telefone não existe... não nesse contexto aqui... a mensagem está um pouquinho amplificada... e às vezes... a gente costuma escutar... a mensagem que ele tem para os outros... principalmente quando ele está xingando alguém... uma coisa que eu percebi... no tempo que eu fiquei lá... é que... ele nunca... xingou ou brigou com fadas... enfim... mesmo que seja uma predileção... possivelmente sádica... e eu penso nisso... vendo o modo como você está... ainda é uma predileção... enfim... será que ele usa tipo... uma espécie de... megafone... mágico... que fala à distância... é a magia... é a magia... com certeza é a magia... ele deve estar... não tão longe... mas ao mesmo tempo... com alguma coisa que pode observar tudo... deve ser outro tipo de magia... como você pode perceber... Sionita... o circo é mágico mesmo... mágico em todos os seus aspectos... você encontra muitos circos espalhados pelo mundo... com essa promessa de magia... de grandes encantamentos... e que na verdade é apenas um desejo... Najib... ele realmente... construiu um circo mágico... onde principalmente ele... tem domínio sobre várias artes... mensagens... o fato de criar portais... muito possivelmente ilusões... essas entradas aparecendo em lugares diferentes... não apenas enviar mensagens... mesmo não estando pessoalmente... poder ver o que os outros estão fazendo... ele realmente é muito poderoso... ele de fato é um emir... onde ele está... isso eu não posso discordar... e o circo... há dois momentos... do circo... você sabe muito bem disso... não é Rosalinda? sei... é assim... no circo nós temos uma espécie de rotina... nós temos o dia de apresentação... e é o dia onde... como... no fundo... um background de teatro... uma tela... desce... uma tela onde as coisas são bonitas... onde tudo é limpo... onde tudo é atrativo... chamativo... um lugar que promete para as crianças que elas vão ser felizes... que promete para os pais que elas vão estar seguras... o circo ele é adorável... muito adorável... porém... ele fica tenebroso... às escuras... e algumas pessoas que... possivelmente... sofrem alguns efeitos... depois de participar dele... ele é tenebroso com as pessoas que tentam de alguma forma antagonizá-lo... e ele é tenebroso nos dias que não tem espetáculo... que é onde os participantes realmente mostram quem são... mostram quem são e mostram seus planos... quando o circo está na cidade... como se diz, né... quando o circo chega à cidade... enquanto as pessoas estão sendo entretidas... há alguns outros membros... da trupe... tratando de negócios... se é que me entende... enquanto a cidade está... fascinada com o espetáculo... ela não está prestando atenção em outras coisas... o circo... é alguém de negócios... e o circo... é uma ferramenta... uma ferramenta para outros assuntos... de seu interesse... e é principalmente nos dias... onde não há espetáculo... onde... a trupe revela quem é... a trupe conversa sobre esses planos... e no dia de espetáculo... é o momento onde ela coloca esses planos em ação... seja sequestrando pessoas... seja roubando artefatos de grande valor... seja interferindo em questões... políticas de um lugar... seja... caçando os antagonistas... é assim que o circo funciona... é assim que de fato nós conhecemos quem é quem ali dentro... exceto Najib que nunca aparece. agora eu tenho uma visão mais ampla do que... o que era... quando... a Rosalinda descreveu... sobre... esse circo que... escravizava ela e as irmãs... que arrancava as asas... delas... eu já achei cruel... mas... agora... esse cara é um monstro... é muito mais que um cara simplesmente mau... um sequestrador... que trafica... ele é muito cruel... e poderoso... agora eu entendo mais amplamente porque ele botou ela na garrafa... porque ela poderia ser um risco real para ele... nessa garrafa eu já tentei de tudo e... ela não sai... aí eu pego o livro que eles me deram... estou pesquisando formas de tirar... Ah... sim... a Elisa olha para o livro... para o tomo que você está lendo... e... é um tomo de artefatos mágicos... infelizmente eu creio que você não vai encontrar as respostas que você procura aí... esse tomo... é um tomo de artefatos já conhecidos... já famosos... que normalmente... alguns conjuradores... habilidosos... conseguem fabricar... ou itens únicos que foram catalogados em algum momento da história... mas que ficaram... digamos... globalmente... famosos... uma garrafinha como essa... que não quebra... que contém a Rosalinda... e que... pelo que vocês descrevem... não foi feito com... com magia muito comum... esse livro não te dará as respostas... sinto muito... possivelmente a resposta para abrir o lacre... tirar ela aí de dentro... possivelmente você apenas vai conseguir dentro do circo... essa garrafa é obra de Najib... e até onde eu o conheço... ou de conhecer... nesses dois anos e meio que passei na trupe dele... além de não aparecer... ele não é um sujeito que... necessariamente revela os seus segredos... o que ele sabe... o que ele faz... é segredo... ou seja... não é algo que você encontra em livros... infelizmente. era o pior que eu imaginava... porque eu tinha esperança de... tentar entender... e levar para o grande mestre... do enclave esmeralda... para ver se ele... poderia saber... eu... tive contato com... uma elfa da lua... que... me disse que é possível que tenha até um gin... ou alguma coisa... aí dentro da garrafa... junto com a... 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 Rosalinda... só que escondido... obviamente... é que ela nunca viu. Hum... abordagem curiosa... Rosalinda... você já sentiu uma outra presença aí dentro? Não... a única presença que eu sinto é da Kali. Aí eu dou uma... aí eu dou uma piscadinha assim... para ela... um sorrisinho assim... de lado... tipo... Entendo. Bem... uma garrafa... diga... eu encontrei ela... enterrada... em uma área da Floresta de Ardip... onde eu estava patrulhando... que era... o meu trabalho... e eu... por um acaso tropecei na rolha da garrafa... e aí... desenterrei ela... e desde então... eu levei ela comigo... e ela não faz ideia de quanto tempo eu estava enterrada. agora nós sabemos... e... Rosalinda... lamento... lamento muito por isso. Ela faz... a Vada só faz uma cara de desgosto... faz uma cara de desgosto... e não faz... e não faz contato visual com ninguém. Em off... era cento e quantos anos? Vinte. Cento e vinte. Tá. Bem... Vocês... agora já sabem que o circo está... muito perto... mais perto... afinal é a costa da espada. Baldur's Gate é uma cidade... uma outra metrópole dessa região... que há alguns... alguns dias de viagem vocês chegam até lá. Me digam... queridas... vocês estão realmente... com uma ideia de visitar o circo? Não acho seguro. Ah... e se for... teria que ter um plano muito específico... porque eu acho que ele é capaz até de sentir a presença dela. Deve ter alguma outra coisa nessa garrafa... um localizador... sei lá. Não sei se você prestou atenção... senhorita Kalin... no que eu disse... mas dentro do circo de Najib... eu imagino que ele saiba de todos que estão lá dentro. Ele tem a capacidade de saber quem entra e quem sai de lá. É... o resort dele. e ele tem tudo sobre controle. Entrar às escuras no circo... eu acho que... é uma... carta fora do baralho. Inclusive... carta fora do baralho é uma coisa que eu ainda preciso conversar com vocês... caso... vocês realmente tenham interesse de ir lá... de ir até lá. O mestre. Diga. Considere que eu tava... andando... pela biblioteca... e eu me aproximei mais perto do fim da história. Pra não dizer que eu ouvi tudo... mas pelo menos o final da história que ela tava contando... eu escutei. Ok. Ele fez o quê? Ele se aproximou o quê? Ele ouviu um bocado da história. Ele não ouviu toda a história, mas ele ouviu as últimas partes, entendeu? Não... eu tô toda hora rodando e eu não escuto nada. Desculpa, gente, tava demorando. Ele se aproximou e o quê? Escutei o final... É... ele ouviu a parte final da história. Ah, tá. Aí, tipo, eu tava assim com uma cara assim de desolada e... de... tipo... extremamente triste, assim... olhando assim pra Rosalinda, tipo... tava muito mal, assim... com tudo aí... com tudo isso. Rosalinda olha pra você séria, cara, e diz... ela tá com raiva, ódio nos olhos... eu não desisti do meu plano, Kalen. Eu vou morrer tentando... com ou sem você. Se nós não irmos agora... vão passar mais 120 anos... 240... 480... e esse ciclo vai continuar lá. Algum dia eu vou ir para lá. Aí eu olho... olho pra ela, assim, com uma cara de muito pesar, assim... e... e suspiro, assim, e falo assim pra ela... mas você sabe que... dentro dessa garrafa... você não vai conseguir fazer nada, né... e ele pode até pegar você... tomar... você de mim... e... sei lá o quê... coisa muito pior. Kalen, ele me enterrou... ele me enterrou no... no meio do nada. por ele eu ficaria aqui pela eternidade. Eu ficaria aqui pela eternidade. Sim. Se eu não tivesse encontrado, provavelmente estaria. Eu posso ser estabanada, mas a minha estabanan... estaban... minha... meu... coisa... falhou a palavra. A falta de coordenação... É, isso. A minha falta de coordenação acabou sendo... de valia para você. Sim. Eu fui bem afortunado nesse sentido. Eu reconheço isso, Kalen. Obrigada. Primeira vez que essa palavra sai da boca dela, viu? Uau. Aí tipo... meus olhos até lacrimejam de emoção. Porque tipo... é real processo... real assim... é uma real evolução assim... porque até então ela falou ali com o Errorir... alguma coisa... com o Lester... alguma coisa... mas tipo... eu nunca a ouvi. Aí eu tipo... estava muito emocionada... era muito visível para ela que eu estava bem emocionada com isso. Aí eu... eu falo assim... como eu disse... eu... eu repito para você que eu vou fazer tudo para te ajudar, amiga. aí eu falei... amiga não... irmã... porque você... é uma irmã para mim também... não só no sentido de... que druidas são irmãos de todos. me ajudem indo para lá... se você não quiser me levar... não me impeça de tentar chegar até lá... me coloque nas mãos de alguém que queira me levar... mas eu não... eu preciso ir lá... eu preciso. as minhas irmãs ainda estão lá... eu sei. as minhas irmãs ainda estão lá... eu sei. a senhorita Elise diz que elas não estão mais aparecendo... que não está tendo muito mais atos... shows com elas... mas eu sei que elas ainda estão lá... eu sei. eu sei. eu não posso deixar elas lá. eu não posso, Kalen. eu preciso... tirar elas de lá. então a gente vai precisar de alguma coisa que camufle a gente. ele... e nem sei se vai funcionar porque esse cara sabe tudo. especialmente camufle você. a... a Elise diz... ninguém sabe tudo... diga... diga... diga herói. eu ia falar enquanto a Kalen e a... e a... ai... fugiu o nome dela, merda. Rosalinda. e a Rosalinda... estavam falando isso... assim que elas terminaram de falar... sobre seu... eu... eu me viro pra Elise e falo pra ela... é... e sobre ser uma carta fora do baralho... isso me interessa... se a gente for fazer qualquer coisa... a gente precisa disso. aham... entendo... vamos então falar... vamos discutir sobre isso... mas... só dizendo uma coisa a você... senhorita Kalen... que eu acho que não ficou claro... dentro do circo... não há nada camuflado... é quase impossível se esconder dele... mas isso não quer dizer que ele saiba tudo sobre você... ou todas as suas artimanhas... todos os seus... poderes... jogos... aquilo que você pode trazer para ele como um desafio... embora ele seja poderoso... embora o Emir... Najib Sadala seja muito poderoso... ele não é um deus... e é parte do jogo dele intimidar as pessoas... é parte do jogo dele também... fazer com que elas fiquem com medo dele... não caia assim tão facilmente no seu... no seu anzol... embora... embora isso não queira dizer que você deva ser displicente... se ele te surpreende... se ele te surpreende... se ele pode ver você... se ele pode sentir que você está lá... pense em coisas que ele não pode ver... pense em coisas que ele não pode sentir... apronte para cima dele... vá para lá como uma circense... uma circense no sentido da improvisação... entende? no sentido de... ser criativa... e... pensar em coisas... as quais talvez ele não possa se precaver... mas enfim... vou responder ao senhor... que se aproximou... a propósito... qual é o seu nome? Heroe... Prazer... Simberoi... meu nome é Elise... Prazer... falando em cartas... falando em cartas do baralho... o circo... o circo de Najib tem muito a ver com isso... a estrutura principal... essa estrutura maior... central... que nós vemos... para você entrar na casa dele... na tenda dele... na morada dele... você precisa exatamente disso... 12 cartas... cada carta... está espalhada... pelo circo... ou... com um membro do staff... que é veterano... ou... em algumas outras coisas... como mistérios... desafios... jogos... o circo... é um lugar... pensado... para ser... lúdico... para ser divertido... ou desafiador... e claro... trágico também... principalmente... para aqueles que são mal sucedidos... de alguma forma... isso... nos dias que não tem espetáculo... nos dias que não são abertos... para o público... tem que ser em um desses dias... que vocês têm que visitar o circo... porque... se vocês forem em um dia de circo... que as apresentações estiverem acontecendo... o que vai acontecer ali... é tudo muito normal... é como se fosse apenas um circo normal... com artistas normais... nada de... de... escabroso vai acontecer... nada que... por exemplo... uma guarda... uma força militar... vai invadir... ou fazer qualquer coisa... é um circo normal... é fachada... então vocês precisam visitar o circo... num dia que ele não está aberto para o público... vocês precisam conseguir o ingresso do circo... para esse dia... chegar na bilheteria... e... dar um jeito... de... fazer com que o bilheteiro... dê um ingresso para vocês... primeiro ponto... quando vocês estiverem lá dentro... as cartas vão estar... disponíveis... elas estão também em dias... que têm um espetáculo... mas é mais difícil consegui-las... porque... ou... as cartas estão com os membros veteranos do staff... ou elas estão em lugares muito complicados... de você conseguir... adquiri-las... fazendo isso... aos olhos do público... mas enfim... são 11 cartas... na porta da casa de Najib... essas cartas podem ser encaixadas... em uma ordem... que eu conheço... embora eu nunca tenha conseguido as cartas para entrar lá... na verdade... ninguém nunca conseguiu... até os membros mais antigos do staff... jamais tiveram as 12 cartas... e por isso... eles jamais... jamais conseguiram... estar de frente a frente com o Najib... e muitos deles... honestamente... jamais fariam isso... porque eles têm medo... todos os funcionários de Najib têm medo... de encontrar com ele... porque se só a voz dele já assusta... imagina estar diante dele... presente na frente dele... mas enfim... são 12 cartas... e agora... eu vou passar a ordem delas para vocês... lembrando... 6 das 12 cartas... estão com os membros do staff... eu não sei exatamente... do staff veterano, no caso... quais cartas estão... com um ou outro... especificamente... se esta carta está com fulano de tal... eu não sei... eu só sei que cada um deles carrega uma carta... e as outras 6 cartas... vocês vão ter que encontrar... dentro do circo... para encaixar na porta... mágica... da casa de Najib... e a porta se abrir... vamos a... a elas... vou te mostrar... mostrar a vocês... as cartas... em questão... eu também fiz... rascunhos... desenhos delas... vou mostrar para vocês... esta é a primeira carta... a coroa da borboleta Bambini... lembrando que as cartas... elas possuem números... como vocês podem perceber... mas esses números... eu não sei o que eles representam... eu não sei o que eles significam... talvez seja alguma coisa relacionada... a quando você coloca as cartas nos encaixes errados... algum efeito estranho... isso que pode acontecer... e muitos efeitos podem acontecer... um simples colocar de encaixe errado... então anotem... esta... a coroa... da borboleta Bambini... é a carta número 1... eu vou mostrar as cartas para vocês... na ordem correta... vocês têm que encaixar... do menor para o maior... a segunda carta... a alerquina negra... a terceira carta... a especialista em máscaras... quarta carta... a princesa vitoriosa... quinta carta... a dama da sorte... a dama da sorte... sexta carta... o anjo tigre... sétima carta... a palhaça das encruzilhadas... oitava carta... a rara... crua... real... nona carta... a guerreira das brumas... décima carta... décima carta... a sereia prateada... décima primeira carta... a sereia prateada... a rainha de veludo... e décima segunda... e última carta... o desfarto divino... esta é a ordem correta... das cartas... como elas devem ser... encaixadas... na porta mágica de Najib... para vocês poderem adentrar... a sua morada... alguma dúvida? você disse que se colocar... na ordem errada... não sabe o que acontece... né... pode dar... pelo contrário... acontece alguma coisa... há quem diga que... alguns efeitos... interessantes... positivos... já aconteceram no passado... mas isso foram rumores... que os membros do staff... me disseram... que um membro... por exemplo... de um staff... uma vez... colocou a carta... número 6... no slot... número 3... e ele ficou rico... por causa disso... mas os efeitos... são muito estranhos... há relatos de que... uma das... um dos quadros... uma das pinturas... uma das obras de arte... do cerco... há um quadro lá... que é uma... uma contorcionista... e ela está... contorcida... mais do que o ideal... num poste... entorcida mesmo... o quadro é isso... um poste... de cerco... de contorcionismo... e ela... totalmente... enrolada nele... a ponta coluna... obviamente não sobreviver... e a imagem dela... está num quadro... há quem diga... que ela colocou... cartas... em slots errados... e Najib fez isso com ela... ai... meu Deus... ele simplesmente... torceu ela... num poste... mais do que o... contorcionismo... talentosíssimo... dela... poderia suportar... ela virou um quadro... virou uma obra de arte... para ser apreciada... por todos os outros... membros do cerco... então... as cartas... precisam estar... na ordem correta... não sei se vocês repararam... mas... todas as cartas... são femininas... sim... eu creio que... a casa... morada de Najib... seja um harem também... então... não sei... é apenas uma suposição... é uma coisa... uma teoria que eu tenho... na verdade... a casa dele é um harem... então... não esperem que ele esteja... sozinho também... e é o que eu penso... cada vez mais preocupante... alguma dúvida? não... ok... na verdade... vamos então... diga... eu tenho uma dúvida... sim... como você descobriu... tudo isso? dois anos e meio... no cerco... conversando com os membros... do staff... principalmente... os membros principais... chamados... membros veteranos... o circo tem vários artistas... e eu não era uma membra... veterana... eu não tinha uma carta... não tinha... mas... inclusive... Najib... incentiva os membros do circo... a conseguirem as cartas... porque ter uma carta... dá status... e Najib... também promete poder... então... não é incomum... que membros mais novatos do circo... tentem assassinar... os membros veteranos... porque Najib... obviamente... está incentivando a fazer isso... então... a única forma... de conseguir uma carta... de um membro veterano... é... tomando dele... ele não vai te entregar... com certeza... não... até porque... os membros veteranos... acredito eu... as cartas... eu acho que isso é bastante claro... as cartas são mágicas... também... elas têm a capacidade... de... intensificar... tornar mais fortes... os talentos... que cada membro possui... se você é um cantor... se você é um improvador... talvez... a sua voz... o seu alcance... o seu timbre... eles vão ficar muito mais potentes... muito mais... belos... assinam quase em um nível divino... eu diria... as cartas são mágicas... ter uma carta... te traz status... mas te traz poder também... então... elas são muito... visadas... cada membro veterano tem que... vigiar as suas costas... inclusive... até quando está dormindo. e... o que aconteceria se... alguém tentasse pegar... uma dessas cartas... e saísse do circo... ela perde o seu poder... ou você não sabe sobre isso? até... até onde... eu sei... as cartas... elas têm... elas são como... um punhal... de dois fios... dois gumes... ter a carta... é ter poder... mas ter a carta... também é estar amaldiçoado... isso responde a sua pergunta? Sim... eu perguntei isso... porque... obviamente... se a gente quiser conversar com ele... a gente vai ter que entrar no jogo... mas... a chance da gente conseguir... todas as cartas... de uma vez só... eu não acho que são muito grandes... então... seria algo que... ia... exigir de nós... que nós... íamos e voltássemos... íssemos e voltássemos... sabe? ou... que um de nós ficasse... para sempre... dentro do circo... até que conseguia... as cartas... o que eu acho que não é o caso... eu acho que você pode sair com as cartas... não que eu... saiba de alguma história de alguém que tentou... até porque aqueles que possuem as cartas... eu não sei de nenhuma história deles querendo sair do circo... na verdade... o lugar que eles estão... para uma postura de tanto privilégio... de tanto poder... eu acho que eles têm tudo o que eles desejam... entende? eles simplesmente não querem deixar o circo... mas eu sei que as cartas... à medida que você se torna um portador delas... e sai do circo... você é amaldiçoado... então você pode até sair... mas essa maldição... vai te... acompanhar... é justamente para ninguém sair com ela... a gente vai ter que entrar lá... ou... disposto a jogar o jogo dele... e fazer o que for preciso para falar com ele... que... é uma ideia... estúpida... ou... sei lá... se tornar um circense... ah... eu não vejo como a gente consegue fazer isso... sinceramente... eu não sei o que vocês querem realmente fazer... qual é o objetivo de vocês... mas é importante que vocês percebam... que o circo não é um circo de amigos... necessariamente... então... a força bruta em um circo... é uma ferramenta... é um caminho... mas não apenas ela... é importante vocês... saberem desde já... que vocês vão ser testados... em praticamente tudo o que vocês... são... possuem... serão testados em seus próprios talentos... serão testados... inclusive em sua sagacidade... em suas... capacidades de resolver problemas... que não envolvem necessariamente... força bruta... eu não sei o que esperar... de alguém que tenha como um plano... coletar todas essas cartas... e eu só sei que vai ser uma história... que com certeza... vai entrar em uma dessas estantes aqui... da biblioteca da fonte do conhecimento... absolutamente... absolutamente... vai entrar... será uma grande história... você tem mais alguma pergunta... Kalen? Kalen... e morreu... ela tá off no Discord... provavelmente ela caiu... embora eu acho que ela esteja... ela esteja no... no StreamYard... ela tá... tá sim... bom... eu tenho uma pergunta... que não tem a ver com o circo... mas... também tem a ver com... ser uma carta fora do baralho... o que você sabe sobre a cidade subterrânea... e... digamos que eu queira explorar lá... como se é uma carta fora do baralho lá... como se é uma carta fora do baralho lá... cidade subterrânea... a que você se refere? eu me refiro à cidade que está embaixo de Waterdeep... ah... sim... sim... é... creio que não seja a pessoa mais indicada para falar sobre... o Porto da Caveira... talvez... se você conversar com... outras pessoas... talvez o próprio Heraldo... ele poderá te dar... mais informações... se houver algo mais que eu possa contribuir... em relação ao circo... e na verdade há... até porque... saber com... com quem estão as cartas... quem são os membros veteranos... é uma coisa... importante... caso vocês queiram ir até lá... porque são... o circo tem muitos funcionários... mas... os membros veteranos... são seis... seis membros... eu não sei se eu quero ir até lá... sinceramente... eu acho uma missão muito perigosa... muita gente envolvida... muito poder... e... sei lá... não sei se eu estou disposto a matar pessoas... quem são essas pessoas... na verdade... eu não estou disposto... bem... já que perguntou... vou... vou mostrar para você... quem são os membros veteranos... eles não se apresentam como membros veteranos... eles simplesmente são... membros veteranos... então... eu vou mostrar para vocês... quem são eles... e... por serem veteranos... eu imagino que... bem... Rosalinda... os deve conhecer... o primeiro deles... é... Caulen... o ventríloco... está aí a imagem dele... que susto... você falou esse nome... eu também... um susto... é... Caulen... parece... né... é... Caulen... o ventríloco... parece feito de madeira... árvore... se você quiser... Caulen... pode fazer aí no Discord mesmo... um teste de natureza para mim... natureza? está bom... sim... beleza... ok... você não sabe o que é ele... tá... embora... claramente... jogou quatro também... nove... quatro... nove... quatro... não... não sei... não... não foi muito boa... bem sucedida... nem com orientação... é... não com orientação... não tem o menor... é... mas se você não sabe realmente o que ele é... não... mas o que você pode perceber... pelo desenho... da Elise... é que ele é uma criatura feita de madeira... uma nóide... que se move... uma nóide de madeira... mas você nunca viu algo nas feições... nos traços dele... necessariamente... porque ele é de pequeno porte... ele é uma nóide de pequeno porte... uma coisa que você ouviu em lendas... por exemplo... em lendas... dos druidas... né... que você reconhece que é um pouco mais famosa... são os entes... as árvores falantes... só que elas são grandes... né... imensas... esse parece ser realmente um manóide de madeira... até porque ele tem... braços... pernas... né... mas você não sabe exatamente o que ele é. Aí eu viro para a Rosalinda... assim... eu não tenho ideia do que ele é... você conhece ele? olha só... a Rosalinda... ela fica em silêncio... mas o que você percebe... é que os olhos dela estão esbugalhados... cara... ela está... cheia de ódio... ela é puro ódio... ela olha para a figura... reconhece... quem está na figura... e só vê ódio nos olhos dela. Então... aquilo que a Elise falou sobre ela possivelmente reconhecer... quem são... procede. Então eu percebi isso... né... eu percebi claramente isso... não tem como não perceber... né... ela está espumando... ela está bufando... provavelmente. Sim. É... então... pelo que... pelo visto... sim. pelo jeito ele fez muita maldade para você também. Esse é Colin... Colin... o ventríloco... ele... como vocês podem perceber... ele é feito de... madeira... digamos assim... e ele é chamado de ventríloco porque... de alguma forma essa criatura é muito inteligente... ela não é muito diferente... de eu... você... em termos de pensamento... ou em termos de desenvolver uma arte... Colin cria bonecos... e os bonecos dele... graças à carta que ele tem... uma das cartas... eles ficam se parecendo... os mais reais possíveis... então... Colin veste... um desses bonecos... os seus ventrílocos... literalmente veste... e... as pernas dele... ficam sendo pernas de madeira... então ele se faz passar por uma pessoa... por um malabarista... usando as pernas de madeira. Só que não dá para perceber... só que não dá para perceber... que o boneco é um boneco... por causa da carta. há quem diga... isso é apenas um rumor... há alguns dos outros membros cochichando... envenenando... os demais membros do circo... uns contra os outros... há quem diga que Colin... faz ventrílocos de pessoas reais... mas isso é apenas um rumor... foi a primeira coisa que eu pensei... mas é isso... é como se uma pessoa fosse malabarista... mas as pernas de madeira nada mais são do que as pernas dele... então... bom... é o melhor malabarismo que você vai encontrar em um circo do mundo... com certeza... até porque os números de Colin são bem acrobáticos... para alguém que está em pernas de madeira. Aí eu... me passou uma coisa pela cabeça... pelo... o olhar de ódio da Rosalinda... aí eu... meio assim... tentando arranjar um jeito de falar... fico meio sem jeito e... e falo assim para ela... é... Catalinda... por um acaso... algum desses... bonecos que ele tem... se parece com fadas? Não... fadas são muito pequenas para se tornar uma vestuária... para ele... para ele enganar os outros... não fadas... mas Colin é mal... Colin é muito mal... quando ele veste um personagem ele veste mesmo... e até ele tirar a roupa... ele praticamente se torna uma outra pessoa... não sei como ele faz isso... mas é como se ele assumisse personalidades... e algumas das personalidades dele são bem... não quero falar sobre isso. Sim... aí eu meio que... suspiro um pouco aliviada... porque o meu pensamento estava que... talvez ele pudesse ter vestido uma... de acordo com esse humor... uma... uma das irmãs dela... para usar uma de nó é só usando nos dedos... mas não... ele nunca fez isso. tem a próxima pessoa... vou apresentar alguém que vocês precisam ter... um cuidado especial... até porque ele aparece apenas nos dias que não há espetáculo... na verdade ele é um vigia... ele é um guarda do circo... do circo... só que o fato de ser um guarda... deu a Najib... talvez um certo interesse... uma certa motivação... de torná-lo poderoso... então ele ganhou uma carta também... ele é o vigia... ele toma conta... ele zanza... pelo circo... fazendo... a ronda... nos dias que não há espetáculo... como eu disse... ele é trega... flatulento... ele é um gigante... um gigante... da colina... ah... este é trega... trega... flatulento... como é conhecido... até porque ele não é um gigante... da colina... tradicional... ele é um boca... de Grolantor... clica... então? e isso está mais시죠... são realizarisados... com um gigante... um gigante... Sim, eu estava desmutando o microfone aqui. Não, nunca vi um gigante e não sei se eu quero ver também. Esse bicho é estranho. Ah, e as coisas só pioram. Eu posso fazer um teste se eu já vi alguma coisa parecida? Pode. Natureza também? Também. Tá. Eu vou usar a orientação de novo. Usei. 14, mais orientação. Vai lá. 17, total. Tá. Sim, Carlos. Você sabe o que é um boca de Grolantor. Grolantor é um deus dos gigantes. Um doce. Uma divindade. Por que esse gigante tem esse nome? Entre os gigantes, e não apenas entre os gigantes, entre criaturas gigantescas, com um certo porte, Grolantor é muito adorado por eles. Mas são criaturas gigantescas de porte, que normalmente tem uma certa tendência ao barbarismo, à violência, à agressão. O boca de Grolantor, esse tipo de gigante, uma boca de Grolantor, normalmente são constituídos, são gigantes das colinas comuns, que eles são, assim, invadidos por uma fome praticamente insaciável. Eles são muito, muito famintos. Gigantes, principalmente os gigantes da colina, eles estão sempre ousando, procurando coisa para comer. Eles são famintos, naturalmente, porque eles são imensos, e têm um estômago gigantesco para forrar. Não é fácil um gigante. Né? Mas o boca de Grolantor é tão faminto, tão faminto, que até mesmo os gigantes das colinas têm problemas com eles. Porque ele está sempre com fome. É uma fome que, inclusive, mantém a criatura de um sofrimento constante, um sofrimento intenso. Os bocas de Grolantor vomitam a própria bíblia, inclusive, quando passam um tempo médio sem comer. Estão muito famintos, muito, muito famintos. Os gigantes das colinas, o que eles fazem é isolar esse boca de Grolantor por um tempo, para ver se ele vai ficar com essa fome insaciável mesmo, ou se ela só é uma coisa passageira. Se a fome insaciável não é insaciável e passa, eles são reintroduzidos nas tribos de gigantes das colinas. Agora, se a fome não passa, eles são expulsos das comunidades. Mas expulsos, não porque eles são mal vistos, é porque a comunidade não conseguiria sobreviver com eles. Simples assim. Esses bocas de Grolantor... não, não é questão de ser canibalismo. Ele não para de comer. Ele come tudo. Eles anzam o tempo inteiro, ele tem uma energia insaciável, porque ele precisa sair e comer tudo ao redor. Então ele come as outras coisas antes que os gigantes mesmo possam comer. Um gigante, por exemplo, pode comer um cervo. Um cervo adulto. O gigante da colina pega um cervo adulto e come. O boca de Grolantor pega esse cervo adulto, come e não fica saciado. Ele vai atrás do outro, e do outro, e do outro, e do outro. No fim da situação, não sobra comida para o resto. Não sobra comida para o resto dos gigantes das colinas. Porque ele está comendo o tempo inteiro, ele não para de comer. É fome. Insaciável mesmo. Entendi. Esse é o boca de Grolantor. Então, um desses gigantes da colina pode vir a surgir ser um boca de Grolantor, daí ele... Grolantor, é isso? E isso é excluído. Grolantor. E aí é excluído, levado para... Normalmente sim, ele é excluído. Possivelmente foi como o Najib conseguiu ele, porque ele foi excluído. Ele estava sozinho. Só que ele é um excelente vigia, digamos assim. Porque assim, ele é uma boca para alimentar. Ok. E aqui boca, né? Só que o estômago dele tem uma certa resistência, porque ele está com fome o tempo inteiro. Sabe? E parece que ele não morre de fome necessariamente. Porque ele sempre está comendo alguma coisa, mas ele não morre de fome necessariamente. Ele está sempre sofrendo, né? Um sofrimento extremo. Só que mesmo sendo excluído pelos gigantes das colinas, ele não é um gigante necessariamente mal visto. Porque ele representa a fome do deus Grolantor. Então, os gigantes veem ele como uma manifestação na Terra da vontade de Grolantor. de devorar as outras raças, entendeu? Isso que eu não tinha entendido. É que ele é alguma coisa da divindade de Grolantor. Eu fiquei meio, tipo, sem entender. É. É como se fosse um gigante que recebeu a benção do deus Grolantor. Mas essa deusa é a fome insaciável, necessidade de devorar todas as criaturas. Os gigantes veem os bocas de Grolantor como, assim, tocados pela divindade, entendeu? Só que é impossível manter um na comunidade, simples assim. Porque ele come tudo. Tá. Aí eu pego e suspiro e falo. Ai. É um boca de Grolantor. A fome deles é insaciável. Eles são considerados abençoados pelo deus Grolantor, mas eles acabam sendo uma praga para os... para os... Perdão, eu esqueci o nome da espécie. É. Ah, meu Deus. Você acabou de falar. Gigante das colinas. Gigante da colina. Para os gigantes da colina. Porque... Quando alguém começa a ter muita fome, eles deixam o meio excluído por um tempo, mas se ela não passa, eles excluem para sempre. Acho que foi aí que ele deve ter conseguido. Porque a fome dele não passa. Ela é tanta que... ele chega a vomitar a própria bilis... quando não consegue comer. Se um... um gigante da colina consegue comer uma vaca, ele come outra vaca e mais outra vaca, os cervos... nunca para. É um tormento para ele. Ele come o gado inteiro. Ele come o gado inteiro e não fica insaciado. Se ele chega numa fazenda de abóboras, ele come ela inteira. Ele nem seleciona o que ele come, mas não. Os gigantes normalmente gostam de carne. Eles não tendem a ser vegetarianos, não. O Boca de Grolantor come tudo que é comestível, tudo que ele pode comer. Tudo. Tudo. Sabe? São informações adicionais que eu te dando. Tá. E agora a Elise vai dar mais uma. Vocês têm que ter que dar uma entrega. porque dentro dos membros do staff, dentro dos membros veteranos, ele talvez seja o único que não dá para estabelecer diálogo. Ele está insano. Ele tem uma fome que o faz sofrer a cada segundo. Na verdade, enxergá-lo, ter um contato visual com ele, com aquilo que ele é, é... eu diria... deprimente. imagine alguém com uma fome extrema. E que... alguém que não consegue saciar isso. É triste. É triste vê-lo. Trégua, ele é perigoso, ele é agressivo, mas, honestamente, dentre os membros veteranos, ele é um que eu sinto pena. Ele não escolheu ser o que ele é. Sim. Os gigantes acolhendo acreditam que seja a vontade do Deus de engolir tudo, engolir todas as espécies. Exato, Kalen, é isso. Dá pena mesmo. E eu até acho que o dono do circo deve dar de alimento os inimigos. Com certeza. é isso que eu ia falar. É a informação adicional que eu ia dar para vocês. Trégua, ele é um problema no sentido de alimentação. Mas a alimentação no circo é uma coisa... no circo é normalmente uma coisa que não falta. Porque o circo tem rivais, inclusive entre outros circos, o circo às vezes tem alguns problemas, porque alguém se mete em alguns assuntos, de repente um vilarejo some do mapa e ninguém sabe por quê. A resposta é trégua. Trégua, flatulento, passou por ali. Najib simplesmente solta ele por um tempo para resolver o assunto. Pequenos vilarejos, claro. Mas ainda assim, né, é um pouco seletivo e cruel da parte dele decidir quem vive e quem morre. Porque trégua não come apenas os opositores, come todo mundo. Enfim, ele é uma ferramenta, ele é um escravo útil de Najib. E ele fica rondando o circo a todo momento. Então quando vocês estiverem no pátio, se vocês estiverem lá, cuidado para a Trégua não ver vocês. Mas de qualquer forma, uma informação importante que eu tenho para dar, lembrar vocês, é que todo membro veterano tem o quê? Uma carta. Trégua tem uma carta. Onde ela está? Essa informação é privilegiada. Os outros membros me contaram. Está no umbigo dele, na cavidade, lá no fundo. Minha nossa. Só pegando ele e dormindo. Ele não dorme. O estômago dele dói demais. Ele não consegue dormir. Será que uma dessas poções poderosas de sono não faria alguma coisa? Não sei. Vocês podem tentar. Pode ser uma possibilidade. Realmente não sei. Lembrando que ele é um gigante. É difícil colocar uma criatura dessa para dormir. Então, se você conseguir alguma coisa, garanta que seja uma coisa bem forte. Mas, enfim, está no umbigo dele. E o umbigo dele é bem grande. Diga. Diga o quê? Acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Ela ia falar alguma coisa, mas acho que ela caiu de novo. Nina, você está aí? Agora eu voltei. Qual foi a resposta dela? Eu não ouvi o que você disse. Diga de novo. Eu perguntei para ela se ela já viu ele. Já viu ele o quê? Ouviu agora? Não. Perguntei para a Rosalinda se ela já viu ele ou o que ela sabe a respeito. Já, Karen. Eu já vi todos os malditos que ela vai mostrar. Mas isso é papo para um outro momento. Não há nada que eu queira acrescentar aqui. Ok. Tá. Quem é o próximo? Bem. Vamos para o próximo. Aliás, uma outra informação útil que eu posso dar em relação à trégua para vocês, trégua, flatulento, é sobre a Billie dele. Ela passou a ser produzida por tanto tempo que ela tem propriedades ácidas. Então, não deixe ele vomitar em cima de vocês. Mas vamos para o próximo membro. Anote mental. Não levar vomitada de gigante. Anotei. Próximo membro é Margot. Margot. Margot multímoda. Margot multímoda. Conhecida como a senhorita das mil formas e mil faces dentro do cerco. Honestamente, eu tenho dificuldades para falar de Margot porque eu nunca sei exatamente o que está passando na mente dela. Se é algo que ela está pensando ou se é algum personagem que ela está interpretando. Tranquilamente, e eu digo isso sendo uma artista, estudei na escola de Nova Olan, aqui, uma das melhores escolas na Costa da Espada. E eu falo tranquilamente que Margot marcou, Margot multímoda é a melhor atriz que eu já conheci. Nesse tempinho que eu estou aqui com você, por exemplo, Kallen, para ela já saiu o suficiente para se passar por você. De tão talentosa que ela é. Pegar todos os seus trejeitos, o modo como você fala, a altura que você utiliza nas palavras. Ela é a matriz perfeita. Será? Porque depende da situação que isso acontece. Porque, por exemplo, eu agora não estou no estado muito normal. Não sei como ela faz isso, Kallen, mas ela faz. Não me pergunte como. Eu não sei. Se eu soubesse, eu não estava trabalhando com malabarismos. Eu estava procurando um teatro na cidade e atuando lá. Margot Margot é incrível. Incrível. É uma que eu não tenho admiração pela pessoa necessariamente, mas pelo talento dela. Não posso negar. se eu pudesse ser como ela, eu gostaria de ser. Não creio que eu serei nem mesmo se eu me dedicar e me esforçar o máximo possível. O que ela possui é algo indescritível. Não dá para colocar em palavras. Se você gosta de teatro, se você gosta de atuação, Margot é perfeita. Vamos lá. Dizem que eu... Diga. Dizem que quando você utiliza o talento da atuação fora dos palcos e para o mal, ele não é mais atuação. É simplesmente mentira. porque o telespectador sabe que está sendo enganado. Ele sabe que é uma ilusão. As outras pessoas, no caso dela, não sabem. Então não é atuação, é mentira. Ela é uma boa mentirosa. Uma excelente mentirosa. É uma forma de ver, Kallen. mas se Margot quiser estar do seu lado, eu não sei se você vai saber que ela está mentindo. Então tome cuidado. Talvez Anvê soubesse. Ela olha para Anvê, a Elinze, nesse momento, ela olha para Anvê, séria e diga, e diz, no caso, não a subestime. Ah. próximo membro da trupe, dos membros veteranos. Vamos lá, cadê? Aqui está. Pascal, piada imunda. ele é um palhaço, um palhaço conhecido por todos do cerco, mas Pascal, o que? parece um hit. Pascal, piada imunda. Ele é um palhaço, ele tem algum nível de atuação, porém, o que de fato faz com que ele se destaque é o seu senso de humor macabro, absurdamente mórbido. para conversar com o Pascal, para ter qualquer tipo de contato com o Pascal, ele gosta de duas coisas, humor e morbidez. Suas piadas são assim, e normalmente a resultante das suas piadas é algo também nesse sentido. perdão, o resultante da piada dele seria o que? Porque eu perdi o comecinho. Algo humorístico e mórbido, macabro ao mesmo tempo. Acerto. Tá, certo. Pascal é um piadista mórbido, por isso ele é chamado por todos de piada imunda. Não, apenas por isso, porque, bem, Pascal não é muito agradável em termos de odor. Inclusive, quando o circo está aberto, ele precisa da ajuda de um outro membro especialista em nublar ou alterar odores. A Rosalina nesse momento ela se manifesta, ela diz o seguinte, Pascal é a coisa mais mal cheirosa que eu já estive perto na minha vida. Ele parece um saco de vermes. talvez seja isso realmente o que ele é, Rosalinda. Um saco de vermes, assim como é a sua plateia. E aí a Elisa continua olhando para você agora, Kalin, ela diz. A plateia de Pascal não é muito seletiva, digamos assim. Pascal aceita no seu espetáculo, no seu show de piadas, no seu show humorístico, sendo o palhaço que ele é, tanto membros, digamos, dos vivos quanto dos mortos. ele tem uma certa predileção pelos mortos. E como é notório a capacidade dele para se maquiar, eu talvez acredite que, bem, ele talvez seja um morto-vivo também. No entanto, ele é inteligente, tem consciência, coisa que muitos mortos-vivos não têm. Faz sentido. Algum tipo de morto-vivo diferente. Pelo cheiro de podre? Seria um cheiro de podre, então? É. Que é disfarçado nos dias que o espetáculo está aberto ao público. E ele consegue camuflar muito bem isso. Eu acho que ele tem a ajuda de alguém dentro do cerco. Mas como Rosalinda acabou de dizer, eu acho que a forma como ela se colocou em relação a ele é perfeita. Um saco de vermes. Um saco de vermes que, bem, pensa, raciocina, Pascal é desagradável. Se você não é mórbido e macabro, talvez você definitivamente não vai gostar dele. Não gosto nem da descrição, dirá? E essa forma dele é repelante. O quinto e penúltimo membro veterano. Aí está ela. Andine Carmin. Pessoalmente, eu nunca tive contato com Andine. Não sei muito sobre ela. apenas que é uma grande cantora. Voz espetacular. não posso dizer muito dela, até porque ela é bastante reservada. Essa voz dela, você sabe se tem algum rumor de ter alguma propriedade diferente? Porque parece que todo mundo tem propriedade diferente. Só uma ser uma cantora exímine? Por que ele traria ela? Acho que deve ter alguma coisa mais escondida. É. Uma coisa que ela tem bastante predileção é pela cor vermelha. Ela adora cores vermelhas. E quando falo cores vermelhas, eu me refiro a todo o espectro de todos os tons que o vermelho pode ter. O Carmin, no nome dela, se refere a essa predileção. Mas ela gosta de tudo que é vermelho. E há quem diga que... bem... Ela também é um braço direito de Najib quando o sangue precisa correr. Hum... Se explica. Os olhos dela nos dias em que o cerco está fechado sempre sangram. Sempre sangram. E durante seus espetáculos ela costuma vedar os olhos. para talvez impedir esse corrimento. Provavelmente com uma faixa vermelha para conversar, né? Quer se encontrar com Andine? Quer seus ouvidos? Leve alguma coisa vermelha para ela. Você sem a sua pele já é interessante. Só dizendo. Pelos cabelos? Eu aponto para os meus cabelos. Não. Tudo que é vermelho. Mas se o fato de você ser ruiva talvez caia nas graças dela. Ela gosta de vermelho mais do que gosta das pessoas. Talvez ela fique interessada no seu cabelo quem sabe. Como eu falei não sei muito sobre ela só que ela tem uma obsessão gigantesca com coisas vermelhas. E por isso mesmo ela não se controla muito quando o assunto é derramar sangue. Cuidado com ela. Na verdade cuidado com todos eles. E por fim o sexto membro da trupe. A última a última menina. Diga. Desculpa. Eu ia perguntar para a Rosalinda já que a a elite não sabe muita coisa mais se a Rosalinda saberia mais alguma coisa alguma informação adicional. Você quer mesmo saber Kallen? Você tem certeza? A gente precisa conhecer o inimigo né? Tá. Não me culpe. Depois qualquer coisa. teve uma vez que eu fui obrigada em virtude de mau comportamento a servir a Andine por uma semana se eu me lembro bem. Ela é bastante vaidosa muito vaidosa e talvez os seus recintos pessoais sejam os mais limpos higiênicos de todo o circo. O problema é que não é ela que limpa. Ela apenas exige que esteja limpo. E limpar o recinto de Andine normalmente é bastante complicado. Porque ela não gosta de limpar, ela gosta dele limpo, mas ela suja bastante. E por isso a minha punição, o castigo que o Emir Najib me deu foi justamente ser empregada dela por uma semana. Teve um certo dia que ela, como sempre vaidosa como é, estava tomando seus banhos matutinos. Ela estava deitada, bastante relaxada, apenas com o braço e os punhos para fora, numa grande banheira de mármore, mármore negro inclusive. acima da senhorita Najib havia três corpos adultos pendurados por ganchos no calcanhar vivos e ela como com uma pequena lança fazia cortes em lugares bastante cirúrgicos, eu diria. Não sabia exatamente onde cortar. Ela estava na sua banheira e o sangue escorrendo. ela aparentava gostar muito. Lambia os lábios e como eu havia dito, quem teve que limpar tudo fui eu. Aí nessa hora a a Carla fica meio boquiaberta e fala assim já tinha ouvido falar de uma condessa que era assim mas nunca tinha ouvido mas nunca sabia se era verdade que tinha gente assim que ia tomar banho com sangue para rejuvenescer e disse em óbvio a inspiração que eu usei foi a bátula mesmo, tá? Então vai perceber. Como é medieval eu puxei também. Satisfeita com a minha resposta, Kali? Sim. Gente, por mais horrível que seja a gente precisa saber. Certo. Quem é o último? Por favor, senhorita Elise, apresente o último dos membros literanos para os meus meus colegas para que esse tormento acabe de uma vez. pois não, Rosalinda. O último membro da trupe é a gerente ou assim ela é conhecida. Mas ela, bem, faz algo que eu gosto bastante de fazer também. Ela é malabarista, ela é contorcionista, ela é dançarina e ela se destaca principalmente nos véus. Sabe? Véus esticados. Você passar de um para o outro, dançar neles, fazer movimentos finos, leves neles e com pernas que normalmente ela não tem, até porque ela é uma lamia. O nome dela é Maíbe. Maíbe dos véus. Aí está ela. Ilustração no Discord. Tá. Eu posso jogar um teste de natureza para saber o que é uma lamia? Nesse caso não vai ser de natureza não, vai ser de arcanismo se você tiver. Arcanismo? Eu só tenho um, mas eu vou tentar mesmo assim. Nada a ver. Com orientação. Ok, então. O lastinho só que ele não está aí. Ok. 20, foi isso, né? 21. A informação que eu tenho pelo jeito bastante. Uma lamia. O que há para se saber de Maíbe é basicamente o que há para se saber sobre uma lamia. E nesse sentido, como o seu resultado foi muito alto, Kali, eu vou ler a descrição do livro mesmo, porque eu acho mais rica nesse sentido. Para vocês saberem de fato. E para encurtar, considera-se que eu falei tudo o que você falar, porque é para agilizar. Tá bom? Ok. Ok, perfeito. Cidades desérticas arruinadas e tumbas de monarcas esquecidos são covis perfeitos para as pavorosas lamias. Esses monstros decadentes apostam-se de locais que foram esquecidos e fazem desse a sede do seu governo hedonista, odiando-se de psicófandas. As lamias dependem dos homens chacal para realizar diversas tarefas, enviando-os através dos desertos para capturar escravos ou roubar tesouros de caravanas, acampamentos ou vilas, ocultos pela magia da lamia enquanto o atacam. A lamia possui um belo corpo humanoide superior que se funde com uma poderosa forma leonina quadrúpede. Suas garras negras devastadoras fala por sua natureza predatória, assim como por sua sede por tortura e carne humanoide. Tiranas do prazer As lamias adornam seus paraísos decréptos com ornamentos roubados de caravanas passantes, depois usam magia para acentuar ainda mais seus coveis, mascarando decadência com ilusão. Os deslumbrantes jardins do covil, apartamentos finamente decorados e inúmeros escravos parecem estar em desacordo com seu afastamento e estado de ruína. Usando seu toque intoxicante, uma lamia enfraquece a mente dos inimigos, tornando-os mais suscetíveis a suas magias de encantamento e tornando-os escravos. Aqueles seduzidos com a magia e a missão são colocados uns contra os outros em competições elaboradas para o divertimento da lamia. Então, essa informação aqui vocês já sabem basicamente o que vos espera, caso ela seja bem sucedida nisso. Predadoras Vaidosas Sempre ansiosas por adquirir mais riqueza e escravos, uma lamia usa uma poça de água ou um espelho em conjunto com a magia vidência para observar seus domínios. Uma lamia usa esse poder para vigiar as rotas de comércio e os assentamentos próximos ou para buscar objetos e criaturas de suas fantasias. As lamias são particularmente apaixonadas por buscar aventureiros de coração puro para seduzi-los e corrompê-los ao mal, saboreando a destruição da virtude deles. Elas usam suas magias para atrair vítimas em potencial para seus covês, contando com ilusão e com seus escravos para capturar oponentes desafortunados. As lamias prezam pela beleza e força acima de tudo. No entanto, qualquer prisioneiro que fique aquém de sua expectativa e preste atenção nesse ponto, qualquer prisioneiro que fique aquém de sua expectativa torna-se o prato principal de um banquete horrendo ou é liberto para morrer enquanto vaga pelos desertos. Enquanto tiverem escravos para enfrentar seus inimigos, as lamias lutarão de longe, seduzindo os inimigos com magia, quando puderem. Uma lamia obrigada a entregar em entrar em corpo a corpo não permanece por muito tempo, dilacerando a carne com suas garras e a daga antes de saltar para um lugar seguro. Lacaias de Grast O Lorde Demônio Grast criou as lamias a partir dos seus servos servos mortais, garantindo a elas imortalidade em troca de poderes monstruosos e de um juramento de fidelidade. Grast às vezes solicita que as lamias guardem locais importantes para ele, mas as lamias sob seu serviço permanecem livres para espalhar sua maldade como acharem adequado. No que diz respeito à criatura em si, muito resistente, tá? Como o citado, Grast a conexão que ela normalmente tem em conexão com o abismo, embora ela esteja no plano material. Elas estão aqui. E aí, como eu falei, embora elas sejam competentes corpo a corpo, elas são conjuradoras, tá? E elas têm conjurações que são inatas, basicamente da criatura, tá? Ou seja, ela pode usar à vontade. No caso, seria disfarçar-se a magia, disfarçar-se e imagem maior. E ela tem algumas outras magias disponíveis, que são enfeitiçar a pessoa, imagem maior, sugestão, evidência, como é mencionado, e emissão, que é a mais poderosa delas. O toque intoxicante da lamia gera uma maldição mágica, tá? Uma maldição. O discernimento da pessoa é abalado por aproximadamente uma hora. em termos técnicos do jogo, Kalen, isso dá desvantagem em testes de sabedoria, ou ações que envolvem sabedoria, basicamente. Entendi. É isso. Tá. Daí, eu falei tudo isso da forma que a Kalen fala, e falou assim, agora, agora dá pra ter uma noção de porquê, ele sabe de tudo. ela é a fonte do conhecimento dele, a evidência dela. É possível. Eu cheguei a cogitar isso também. Mas tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas, se é apenas ela mesmo. Mas faz sentido, claro. deve ter muitas outras pessoas, ou ele próprio. Mas pra ele botar ela na gerência, entre aspas, né, que eu faço assim com a mão, como você disse, com certeza ele deve consultar ela, talvez. É, é possível. Quem sabe vocês conseguirem a carta de Maíbe primeiro, Tide, Najib, uma vantagem em relação ao que eles estão vendo e sabem de vocês. Isso se a sua hipótese for correta, claro. Mas não custa tentar, quem sabe. Acho que ele deve ter algum poder, mas ele também deve se cercar de coisas assim. bola de cristais, talvez, ou coisas mais poderosas do que isso. E ela com certeza é um ponto. Acho que ele não coloca todos os ovos numa cesta só. Claro que não. E até então os membros veteranos, vocês podem perceber, até por causa da reação de Rosalinda, é que eles são veteranos há muito tempo. E como eu falei lá atrás, é importante perceber isso, que é um cargo, ser membro veterano e ter uma das cartas é algo cobiçado e incentivado por Najib. Eles são competentes para manter esses lugares, para manter seu status, seu lugar de poder. Ela está como uma carta e os demais estão como as suas cartas porque eles são competentes para tal. E nesse sentido, eu recomendo que vocês não subestimem ninguém. De maneira de maneira nenhuma. Em hipótese alguma, subestime algum deles. Usem todos os os que tiverem. Não, até porque a gente está falando de alguém que tem mais de 150 anos, no mínimo. E sim, isso faz muita diferença. Será que ele é um drol? Ou um elfo? O que quer que ele seja, ele é velho e inteligente. Sim. Como vocês viram, o negócio cresceu. O circo, hoje, é uma coisa fenomenal. se a gente levar apenas em consideração o poder e os recursos que ele envolve. Só um instante, pessoal, podem ir conversando aí, já volto. Tá. Carlinho, acho que a gente vai ter que resolver isso mais para frente, não agora. É, mas o problema é que a gente vai perder o paradeiro do... 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 Não tem problema, a gente encontra eles de novo em algum ponto da história. da nossa história, a gente reencontra eles. Mas a gente não tem condições de... de bater de frente com nenhum desses daí que... que ela descreveu até agora sem se submeter. E eu acho que o mais interessante seria... Sei lá, a gente ficar mais forte primeiro. Conseguir mais aliados, mais influência. Talvez recuperar o que eu tenho que recuperar, o Lester recuperar o que eu tenho que recuperar e aí sim destruir esses caras, mas... concordo. Do jeito que a gente está agora é impossível. E a Rosalinda tem que estar fora da garrafa. E é, se ela quiser lutar também, é interessante que ela esteja fora da garrafa. Porque... Dentro da garrafa ele pode simplesmente localizar ela, sentir a presença dela, localizar ela e recuperar a garrafa e matar ela ou sei lá. É até burro, é como se ela estivesse se entregando, eu acho. Ou coisa pior, né? Tem coisas que são muito piores que a morte. E é exatamente isso que ele fez com ela. Uma tortura eterna. Se ela não tivesse tropeçada, ela estaria enterrada até hoje. Sim. E veja bem, segundo o que a sua irmã falou, esse universo é expandido. Ele fez alguma coisa para ficar minúsculo. O que quer que ele seja, quer dizer, não sei se foi ele que fez, mas assumindo que foi ele que fez isso, o que quer que ele seja, ele é poderoso. Ou tem influências, né? Mandou alguém fazer. E a gente não tem como bater de frente com isso agora. Sim. aí eu olho para a Rosalinda e ficou com pensativa, assim. Vou esperar o Corvo voltar para falar. Voltei, estou aqui. o que a gente tinha falado aqui, Corvo, só para você situar para a Rosalinda saber, é que o Erohir e eu chegamos à conclusão de que não dá para ser agora de ir atrás desse cara. porque é muito poderoso, a gente tem que se preparar melhor, né? E não dá para ser agora, porque tem que ser depois que a Rosalinda estiver fora da garrafa, porque para ele vai ser muito fácil pegar ela e fazer, sei lá, o que, pior. Mas se vocês não tirarem ela da garrafa? Se tirar ela da garrafa depende de estar lá dele. Não que seja, tá? Não que seja. Não estou falando que é isso. Estou apenas movimentando mesmo a questão. Tá? Apenas provocando. Se vocês não continuarem, e se a resposta para isso está apenas lá? Entendo. É. Posso ter essa possibilidade também. Não que seja isso. Mas pode ser que seja. as possibilidades fora. A gente perguntou para um, para outro, a gente ainda não encontrou alguém poderoso mesmo, um mago do caralho, e falou, ô, você consegue tirar ela daqui de dentro? A gente ainda não foi no Grande Mestre, né, de War Leap. A gente ainda não foi lá. Algum aventureiro pica, a gente ainda não trombou com ninguém de responsa ainda. É, a gente não foi ainda para o War Leap para mostrar para o Grande Mestre. Uma grande possibilidade seria o Grande Mestre resolver o negócio. ou saber alguma coisa mais próxima possível, uma outra pista, alguma coisa assim. O mais próximo, mais provável seria o Grande Mestre. Ou algum contato que a tua irmã tenha, que a irmã do Eurohir tenha, né? mas uma coisa importante eu dizer, aqui em off, como mestre, talvez vocês podem estar acostumados a um tipo de estrutura de jogo onde personagens poderosos aparecem para resolver os seus P.O.s. as minhas narrações não costumam ser assim, viu? Ah, tá, tô com um grande problema. Eu vou procurar um grande herói para resolver o meu problema. Não. Mas ele vai dar uma pista. Mas ele vai dar pelo menos uma pista de como fazer isso. De repente a gente chega lá no Grande Mestre e ele fala assim, você já tem a solução aí no seu pescoço. Para para pensar. põe a cabecinha para funcionar aí, fadinha. Esse é um caminho possível, sim, aí sim. Mas eu estou falando que não, as minhas na trans... Algo que você está picotando só para vocês? Está picando. Está picotando. Vocês não me entenderam? Não, não. ficou tudo. Está em silêncio só para mim? Está aqui também. Agora ele ficou só isso. peixe. Ele está quieto? Será que ele caiu? Ah, ele saiu. Vou colocar ele de novo. Não. Ele está falando e não. A gente não está ouvindo. Ele está falando. Está não, mano. Agora eu coloquei ele de novo na chamada. Está me ouvindo agora? Agora sim. Melhorou? Sim. Antes estava total silêncio. Ok. Eu caí. Eu caí aqui por um tempo. Eu estava dizendo que não é o meu estilo colocar personagens muito poderosos para resolver um problema quando vocês batem de frente com ele. Entende? Pode haver sugestões como vocês sugeriram, né? Sugestões. Caminhos. Dicas. Personagens poderosos normalmente fornecem esse tipo de coisa. Quando a coisa está muito difícil e o grupo não consegue caminhar aí uma ajudinha que ia colar aparece. Ela é inserida. mas não necessariamente a resolução o fazer por vocês. Entende? Em relação a personagens poderosos é uma coisa que você também tem que ter em mente. Eu não banalizo em Dungeons & Dragons níveis de poder. Personagens poderosos muito poderosos são inacessíveis para personagens inesperientes. Entendi. Isso inclui personagens bons. Isso inclui personagens bons. por quê? Porque se eu banalizo isso se eu deixo os personagens terem acesso a um deus toda hora parece um, sei lá um arcanjo de um deus ou o próprio deus em pessoa e conversa com vocês se um deus pode é um grande vilão uma grande monstruosidade algo cataclísmico um grande mal também pode. Entendi. Por que não? A questão é que a questão é que uma divindade boa, por exemplo tem mais coisas para fazer ela tem mais problemas muito mais complexos para resolver para ficar assim perder tempo perder o tempo dela literalmente tratando de assuntos mundanos coisas que vocês deveriam resolver está preocupado com a questão do cosmos os divindades estão procurando preocupados com a questão do cosmos gladiando uns contra os outros tentando entender o que o outro está fazendo o que isso implica coisas muito grandes para sei lá tirar um minutinho do dia para sentar numa mesa com você e bater papo não é assim que funciona sabe da mesma forma mas os mafotores também os mafotores também eles têm coisas maiores para tratar maus maiores para gerir para montar entendeu mesmo aqueles que são mais bestiais eles estão eles estão em áreas em lugares que criaturas com o nível de poder de vocês não podem sobreviver simples assim sim então vocês não são de interesse deles vocês não são problema para eles quem morre com monstros muito poderosos assim um nível de poder muito alto é apenas gente imprudente ou que teve o azar né de algum deles passar por onde eles estavam um grande azar né como por exemplo lá no Hobbit né quando os anões vão lá acordar o Smaug e a vila inteira paga por isso acordar o Smaug é inteligente claro que não deu certo mas não é porque o personagem bonzinho tem que vencer sim mas não é não é inteligente acordar um dragão um seão séculos de idade milênios eu não entendo aí no caso aí no caso trazendo aqui para o nosso raciocínio o o grande mestre além dele ser extremamente ocupado que tem toda questão tudo tudo vai passar por ele de uma forma ou de outra tipo quem que é a Kali na fila do pão tipo ela acabou ela é recente ela não é ninguém exato é esse mindset que eu quero que você tenha mesmo é esse mindset quem que é a Kali velho que problema que a Kali teria para levar para ele sabe é um problema realmente grande é um problema que talvez a Dory não pudesse resolver tem que ser o grande mestre o grande mestre não tem coisas mais importantes para resolver não mais complexas não ou algum outro saiba por exemplo vamos supor vou só jogar um personagem que não é Denise Universo mas que poderia se encaixar o marrom lá do do Senhor dos Anéis ele tem um nível bem grande de repente se for uma treta mais complexa ele poderia ir no lugar do grande mestre né mas só se só se os outros abaixo não conseguissem né exato e você tem que lembrar você tem que lembrar mesmo levar em consideração que você é uma guardiã da natureza na verdade o seu status dentro do enclave esmeralda é chamado de guardião da primavera você é uma guardiã da primavera é o primeiro rank dentro do enclave esmeralda depois você vira uma peregrina do verão ainda tem um saqueador do outono o perseguidor do inverno e aí finalmente você se torna uma mestre da natureza que é o rank que o seu mestre o grande mestre está um, dois, três, quatro cinco ranks é o primeiro rank você sabe ainda jovem nisso possivelmente adoro que teria em qual você tem que conversar com ela você tem que conversar com ela você tem que conversar com ela mas tá bom mas se ela é alguém que está te ensinando possivelmente ou ela ainda é uma peregrina do verão ou uma saqueadora do outono saqueadora do outono no máximo ah tá beleza dá pra ter uma ideia obviamente ela não é seu ranking e nem do ranking maior também pra estar te ensinando sim ela não é um calibre pra estar ensinando alguém não mas ela já é espetacular ela já é espetacular então imagina o grande mestre ele é o mestre deve ser um dos escolhidos silvanos o que ele ia conversar com uma caloura ou uma saqueadora exatamente ele vai mandar alguém no máximo no caso a mais próxima é a hora que resolve entendeu é com ela ela com certeza ela com certeza quando receber a carta vai reportar pra ele vai esperar a resposta dele vai reagir provavelmente alguma coisa nesse sentido é bem provável ô Nina ela vai reportar pra uma superiora dela que não seja ele você não entendeu ele tá longe ele tá longe superiora da superior da superiora é é é assim é pra não banalizar pra não banalizar o mundo de D&D entendi não pode dar certo direto a gente pra resolver o problema de vocês é que a gente tava sempre acostumado ver o Mestre dos Magos chegar lá e taçar um enigma maluco e ir embora sim tipo pô Mestre dos Magos se ele não for mestre será que é só um título? pelo amor de Deus porque ele ele falava medos de coisa lá que não dava pra entender e ir embora não, não ele era poderoso mesmo mas não serve de base né as primeiras aventuras do Gygax não serve mais de base também né elas podem ser um pouquinho mais complexas do que aquilo é divertido é o cartão eu assisto ainda assisto de vez em quando eu revisito porque é muito divertido mas não tem só duas entidades no mundo ou três no máximo né Tiamat o Mestre dos Magos o Vingador é é mais complexo do que isso e são ordens né são ordens são organizações grandes muita gente mexendo com muita coisa ao mesmo tempo então é nesse sentido pessoal eu vou posso facilitar algumas coisas dependendo do que vocês façam mas eu não vou entregar de mão beijada eu não sou esse tipo de mestre não sou mesmo ah eu vou encontrar com Deus colocar com Deus cara pra isso acontecer é uma coisa assim muito 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 exceção é o 0,1% pra estar justificado entende? só a Laila de repente quem sabe talvez um dia numa possibilidade né mas a Laila se acontecer é porque ela é muito especial é muito especial a Laila porque ela é escolhida da Deusa porque ela é escolhida da Deusa eu supondo de de nesse nesse parâmetro que ele falou ah conversar com Deus talvez a Laila quiçá né é e o poder o poder da Deusa pode se manifestar atrás através dela por exemplo e ela nunca na vida dela conhecer a Deusa ou até mesmo representar a Deusa o poder dela apenas se manifesta por ela um canal por exemplo entende? mesmo ela dessa pessoa especial ela pode não ter a oportunidade de um dia estar diante da Ambele por exemplo é assim que as coisas funcionam e você Kallen você não vai ser guardiã da primavera para sempre você está subindo de nível e dependendo dos seus feitos daquilo que você realizar você vai ser condecorado possivelmente você vai ser uma peregrina do verão em breve e poder ensinar e orientar outras calouras começaram como você acho que está difícil do jeito que as coisas não não mas esse sim essa é a progressão esperada entendeu? pouco provável acontecer mas por que que eu estou falando isso? porque o jogo ele é pensado em progressão querendo ou não é um jogo de níveis você vai subindo nível inclusive nível de poder a aventura ela também é pensada assim por exemplo quando a gente olha aqui pro pro circo o circo do Emir Najib ele não é uma coisa só uma coisa que você chega lá tudo isso aí vem em direção a vocês não é progressão se vocês forem pra lá e ficarem lá no meio do circo ô seus vagabundos ô seus veteranos do diabo nós estamos aqui ó vem peitar a gente o que que acontece? Paulo tem que ir comendo pelas beiradas tem que ir comendo pelas beiradas com combate sem combate pelas beiradas e as beiradas vão dando uma progressão não é querer chegar lá ter as doze cartas de uma vez e meter na porta do Najib do Emir Najib não é assim que funciona e comer pelas beiradas esse caminho é o que vai dar pra vocês experiência poder discernimento uma lógica com uma compreensão mais afinada do que aquele ambiente lá representa do que aquele ambiente traz pra vocês a Elisa aqui ela deu muita informação demais bastante informação sobre o que é o circo mas ela falou não mas ela falou claro que não claro que não ela falou que ela sabe dois anos e meio que ela descobriu tanto que ela falou rumores rumores o que o que desses rumores é real ou não e o que mais tem né que ela não não sabe o que outras pessoas com um pouco mais de tempo poderia saber né às vezes até a própria a própria a própria Rosalinda poderia saber mais coisas também sim coisas que ela não quis falar porque ela tá irritada ela começou a ver as imagens né as artes que a Elisa desenhou ela tá irritada tá emocionalmente abalada sim mas ela falou quando a hora for necessária ela vai falar ela vai dar informação e aí entra o que na dica na dica que eu tô falando na ajudinha mas é a ajudinha de alguém que pode ajudar e pode fazer o grupo andar não a ajudinha de um Deus que resolve o seu problema de um paladino de 15º nível que aparece e resolve o seu problema que você não dá conta eu não sou esse tipo de mestre deixando bem claro pra vocês tá mas eu acho que a questão dela sair da garrafa é mais uma coisa interna mesmo a deusa já deu o amuleto mas ela já como é que eu vou explicar é alguma coisa que precisa acontecer no interior dela alguma coisa assim pra tipo fechar girar a fechadura ela já tem a chave falta botar e girar né eu acho assim na minha opinião alguma coisa interna dela eu acho no é uma teoria sua é uma teoria sua e até que se próprio o contrário uma teoria suscetível de experimentar de testar é válida teoria você tem que testar é isso pode ser que seja né enfim beleza então é isso que eu tinha para apresentar então é isso que eu tinha para apresentar em relação ao circo agora vocês já sabem onde ele está onde vocês podem ter acesso a ele Bar dos Gates e mediações de Bar dos Gates próxima cidade externa vamos para Bar dos Gates então o que a gente tinha o que eu pretendia fazer né já que a gente teve aquele debate ali a gente falou assim é melhor eu acho que agora não mas aí eu ao mesmo tempo pensei a gente vai perder a pista aí o Eurir falou mas a gente consegue mais tarde é porque a no ímpeto de fazer o que ela ela precisa ela quer né de realizar a vingança ela disse mas se não vai ser daqui 200 daqui 120 anos né é só que parando para pensar não é a hora mesmo aí eu tipo eu queria olhar para ela para dado que a gente discutiu aqui né eu e o Eurir para ver se ela conforta deixa que ficou só entre aí você essa conversa eu acho que ela não eu acho que ela ela teria ouvido lá ela é emocionalmente instável ela não vai aceitar isso é beleza como se a gente tivesse falado baixo cochichado sim ah então beleza tá o problema é que a a Rosalita sentar sempre com a Kallen né é meio difícil esconder isso dela mas enfim ela está muito puta a puta inclusive vai responder alguma coisa era melhor perguntar mais tarde né sim tá beleza tá mas em relação ao que o André falou suspirou né ah vamos para Baldur's Gate aí que está a questão eu deixo o mundo vivo vamos para Baldur's Gate tá vamos para Baldur's Gate vamos ver o que de fato se tem alguma coisa mais na epiderme que a Agnes fez vamos descobrir quem quer Melusine vamos parar Dink vamos pesquisar quais são os negócios do pai do Iroí vamos ver o que o Lester consegue na Guilda dos Joalheiros vamos tentar descobrir o Kink o que que é a Laila e o Templo de Amberlee então vocês percebem? essa é a quest que eu quero tipo tem uma milhares de vertentes né que nesse momento do jogo já se abriram né e tem mais uma vamos lá na na fortaleza do Egar que não era do Egar para início de conversa e descobrir o que tem lá que é o mistério do mapa cujo pedaço estava com a Anvé e o pedaço o outro pedaço estava com o Iroí quer ver? tem mais vamos investigar os esgotos de Waterdeep que a Anvé teve aquela visão aquela a visão de um peixe com o olho central olhando para ela você lembra disso? meu Deus faz 85 anos não esquece o cara ele falou e o cara lá com a cara amassada lá no o cadáver que ela encontrou com a cara amassada o que que tem Anígme com o dragão nas costas pelo amor de Deus com o olho cor de Jade pois é é isso é da fazenda não adoro pois é tem tantas coisas tem tantas anígmas vamos agora a fazenda vamos participar do leilão da fazenda e tal vamos intimidar o Ernesto vamos falsificar documentos para o Machelo são muitos vamos tá vendo o nome? vamos o mundo tá vivo pra onde vocês vão? vocês decidem saca? a minha função aqui é colocar o mundo vivo pra vocês vocês não terem só uma direção pra ir ah, igual videogame né tem que ir pra cá não é assim tem muitos vamos claro, essa parte do circo agora pra mim é suicídio não tem porque a gente ir atrás disso é tem que ser mais pra trás mais pra frente e explicar isso pra Rosalinda mais tarde porque agora não dá ela tá muito puta o circo pra mim tá nas últimas das 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 últimas eu tenho que ver a caverna eu tenho que ver no canto o Machelo na minha opinião o circo é o chefão do jogo eu também acho na boa o circo é o bowser do jogo pra mim pra mim no level 10 a gente mata esse circo pra mim tem mais missão muito mais forte pra frente pra gente o circo é relacionado na nossa história é o chefão do jogo o jogo não tem chefão do jogo eu tava achando que o chefão do jogo ia se resolver o negócio de proteger definitivamente a floresta né a coisa da mas não eu tô achando depois de entregar a pedra aí eu quero que vocês vocês que lutem eu não quero saber eu vou dar essa pedra já tô por aí com essa pedra só me deu problema de frente de cadeia com piedade depressão até agora vocês não não ficaram encacucados por que que a Laila não lembra da história dela e por que que ela é uma cega que o olho fica mexendo de um lado pro outro por que que tem um cara enforcado no mar por que que é uma cidade subterrânea ninguém está se perguntando isso não a cidade subterrânea tem várias coisas né é tanta coisa que a gente não para para analisar porque a gente pensa no missão 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 e tem aquela taverna também que tem entrada subterrânea mano eu quero saber quem é a Laila velho eu tô cuidado com isso desde o começo do jogo é porque é tua filha né eu gostei da ideia da personagem quem é essa dessa criança tipo por que que essa deusa está escolhendo a criança por que que o olho dela fica mexendo igual a idiota ela vê o mundo espiritual ela falou né ela vê o mundo nenhuma ela vê preto ela vê o mundo não tipo a visão o mundo físico o que ela vê com os olhos dela ela não é isso ela vê o mundo espiritual é por isso que os olhos dela se mexem ela tá vendo coisas que a gente não vê que você via quando tava um espectro eu quero descobrir mais sobre ela e por que que ela é a criança da deusa até então a sua resposta mais próxima é o Lester que é o único que pode até então ir pro fundo do mar eu não vou pedir nada pro Lester o Lester que se foda posso te ajudar agora eu sei nadar eu já sei a quanto então é nóis eu te ajudo é agora pode virar pra pros marinhos de fato ó o primeiro a gente tem que tirar essa bosta desse feitiço do El porque ele ele tá odiando todos vocês porque ele não se vê enfeitiçado é tudo interpretação eu fico como André eu sei que ele tá sendo idiota como heroína eu não vejo enfeitar você tá agindo diferente não eu tô apaixonado e vocês são retardados tá ligado e vocês são feijosos tipo quando a Kali brincou feitiço e você inveja exatamente é isso mas enfim só uma coisa Nina pra esclarecer o jogo não tem boss final ele não é pensado pra ser assim ele tem desafio fazendo um parâmetro de jogos que eu tô acostumada eu imaginei eu sei que não tem boss final mas só o nível de dificuldade que é o Cicirco seria isso cara esse Cicirco pra mim é tipo level 10 12 tá ligado é só pra esclarecer não é necessariamente boss final é desafio é um desafio que se coloca Lidar com o boss final Já é a forma interpretativa O modo como os jogadores lidam Com esse desafio Vocês receberam toda essa informação Do Heraldo e da Elise E intimidou Sim, esses caras são pobres O que a gente está apanhando Esse espantalho de fantasma Eu? Eu estou Vocês apanharam de um espantalho Há várias sessões atrás Você não pode também ter essa desconexão Da progressão do personagem Mas eu apanhei do Urso também Eu apanhei do Norte também Eu apanhei do Bugbear também Eu estou apanhando faz tempo Sim Mas tem também um refino do jogo Deixar de tomar ataque de oportunidade Tem tudo isso também É porque eu nunca lembro Aí me fode Me ferrar Mas se o mesmo confronto com aquele espantalho Acontecesse hoje A batalha não seria igual Ah, sim Seria bem mais fácil Entende? Então o Najib A função do Emir Najib É intimidar E ele conseguiu intimidar vocês Basicamente isso Ele não fez nada Foi só com as informações Ele não fez nada Ele está existindo só É por isso que vocês enxergam ele como um grande vilão Vocês estão intimidados Basicamente Mas como eu falei O jogo é progressão Vocês escolhem como vocês vão progredir Se vocês acham que isso aqui é demais para vocês progredirem agora Comem pelas beiradas Outras beiradas inclusive Ao lado do circo É questão de vocês O que vocês vão mexer O que vocês vão se envolver Está solto E eu não acabei não Terminei não Vem mais por aí Beleza Procrastinar Procrastinar na minha aventura Não é uma boa ideia Nunca Vem mais por aí Mas vamos lá Vamos lá pro Leicester Um pouquinho do Leicester Lá na Casa da Gemas Leicester A sede da Casa da Gemas É um prédio Um até Dentro dos padrões, claro Do distrito do castelo Os prédios aí são ajeitadinhos Bonitinhos Tem aquela arquitetura Aquela arquitetura que lembra alguns lugares Da Alemanha Eu mostrei uma vez Para vocês Aquelas casinhas Com as bases de madeira Aparecendo na parede Do lado de fora Enfim Um lugar muito bonitinho Mas ele parece apenas Um prédio de negócios mesmo Comercial Quando você adentra O lugar Aí que você começa a ver Né Algumas mesmas Algumas joias à mostra Algumas estantes Né Inclusive Não apenas joias Mas também tecidos Algumas vestes Algumas manequins Com as joias à mostra Combinando com roupas Entende? Quando você entra Na Casa da Gemas Do lado de fora Do lado de fora parece um prédio comum Quando você dá um passo à frente Você até percebe que o tapete É bordado a ouro O tapete está pisando É bordado a ouro É É fino o negócio É elegante Quem vem te receber Quem está no balcão É alguém também Finamente Apresentável O cabelo bem penteado Fixo Como se fosse Utilizado algum gel Alguma coisa para manter ele Né Um óculos Um óculos apenas Né Aquele óculos de lente única O que é o seu nome Daquele monóculo É Monóculo Monóculo Exato Perfeito Um monóculo Gravata bem feita Tá De cetim Luvas delicadas Bem leves Sujeito Ali de Meia-idade Ele diz Boa tarde Em que posso ajudá-lo? Boa tarde, senhor Bom Eu vou direto ao ponto Eu vim procurando Para o emprego Eu tenho Aham E eu Eu sou Lávidária Joalheira Sérgio E gemas Entendo Você tem Experiência então No campo? Há quanto tempo você trabalha? Tem pelo menos uns oito anos É um tempo considerável Embora não muito longo Ele fala isso de uma forma extremamente direta Comecei bem jovem Sim 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 Oito anos É mais pra caramba, né? Mas Parece que na Na guilda dos joalheiros Não é necessário Eu comecei bem jovem nesse ramo Eu vou me aproximando do balcão Como se chama assim, ó Desculpe a ignorância Eu me chamo Lester Ah Sem, sem, sem problema Meu nome É Ítalo Muito prazer Um prazer é todo meu O Lester Se curva um pouquinho Numa reverência pra ele Não me lembro qual foi a última vez Que Um sereio Nos visitou procurando um emprego É algo extremamente raro Embora Bastante oportuno Eu ouvi alguma coisa Relacionada ao mar Sendo discutido Entre Alguns membros do conselho Há uma ou duas semanas Não me lembro exatamente o quê Mas Enfim É algo que tem estado em falta Talvez tenhamos alguma coisa aqui pra você Com certeza Mas bem Antes que nós possamos dar um passo adiante Precisamos fazer de fato Uma análise de currículo Então Se você Pode interromper se quiser Manda ver Não, pode falar Tipo, você falou Ah Tipo, lembrando Ele foi pegar a mochila dele pra Pegar as coisas dele Os papeizinhos e tal Ah Quando você fez isso Esse gesto Ele aguardou E retirou a carta de recomendação Da própria guilda dele A Leviathan E a guilda E a O que ele recebeu recentemente Com o brasão Da Águia de Três Olhos A recomendação Aqui, senhor Ok Primeiro ele pega A primeira recomendação Da sua guilda Da sua guilda, né Da Leviathan Ele abre e começa A olhar e analisar Os seus papéis E ele parece não muito surpreso Mas depois que ele abre a outra recomendação Ele solta, né Um E olha pra você Não, não, não Não, não, não Ele me perdoe se eu Transmitir essa sensação a você Não Não é algo De errado Não é nada de errado Nossa, eu sou A verdade Eu não estou surpreso Apenas estou surpreso Porque esse tipo de recomendação Normalmente não é feita Mas quando é feita É algo que de fato exige Um olhar mais apurado De nossa parte Em relação ao seu primeiro currículo Ele parece Bom Para alguém Com o seu nível de experiência Mas Nesse aspecto Sou eu que vou pedir A você Desculpas Porque Nossa cidade ainda É bastante ignorante Em relação a coisas do mar Mas é algo que Em virtude da sua segunda recomendação Você poderá discutir melhor Com O patrão Lá em cima No segundo andar Ele abre a portinha Do balcão Sabe Para você entrar E diz Me acompanhe por favor Claro Eu vou seguir ele Certo Ele bate Ele sobe Para o segundo andar Com você Sobe para uma escada Tá E lá dentro Há mais armários Mais joias E Uma seleção Muito melhor Sabe Inclusive o lustre Só o lustre Daquele lugar Ele deve custar umas Cinco mil peças de ouro Nossa De tão De tão Trabalhado Ricamente Assim Ornamentado Que ele é Com platina Peças Pedras preciosas Brilho O negócio Parece que alguém Ilustra aquele negócio Todo dia Porque ele está Brilhando Você vê Você vê o Lester Olhando para os cantinhos Assim Disfarçado Com o olhinho Virando um pouco A cabeça Então ele sobe Para o segundo andar Com você E bate Numa porta Uma porta Para Aparentemente De um escritório Lá de dentro Uma voz Ecoa Sim Mestre Uma recomendação Da ave De três olhos Ah Entendo Peculiar Por favor Pode pedir Ao indivíduo Que Que entre Estou aguardando A presença dele Ele já está aqui Está do meu lado Por favor Pode entrar E conversar Com o patrão Fique à vontade Ok Obrigada Eu vou Entrar Estou meio nervosa Ok O sujeito Ele gosta muito De De plantas Tá Há algumas Samambaias ali Algumas violetas Até mesmo Próximo à janela O lugar Onde o sol Entra Um girassol Um quadro Da própria Aparentemente De um Possível ancestral Da família dele Tá E no quadro Está escrito Alasar Como Alasar Ok Stormquill Alasar Eu não conheço Possivelmente Não Mas se quiser Fazer um teste Tá Vou rolar Qual O dadinho História História Stromquill Alasar Vou passar o nome direitinho No chat Para você ver Tirei 12 Não é suficiente Tá Uhum Um instantinho Opa Uma ducha Te errada Tá Fazendo anotações Aqui também Aqui ó Stromquill Stromquill Alasar Ok Tirei Ele se parece Com a pessoa Que está te recebendo Tá Principalmente Um parente Descendente Direto Porque ele tem Feições Aparências Aparência Traços Parecidos Ele Ele te pede Para sentar Boa tarde Senhor Boa tarde Acomote Explica a vontade Eu me sento Na poltrona Eu não sei Cadeira Quando você senta Na cadeira De estofado Verde e oliva Você já teve Experiência Com estofados Humanos Mas não Com um tão Confortável Como esse Quando você Colocou O bumbum Na poltrona E encostou As costas No estofado Suporte As suas costas Até relaxam Um pouco Você fuma? Tenho bons charutos Aqui Recebi Esta manhã Não Obrigada Eu não Uso nenhum tipo De Cigarros Ou charutos Nem Álcool Importa Importa Se eu fumar? Não Está tudo bem Acho que eu preciso De um charuto Ele acende Ele acende O charutão Dele lá Meu nome é Ily Salazar Atualmente Responsável Pela parte Administrativa Da Casa Das Gemas E também Um setor Mais relativo A contratações Estou de olho Em possíveis talentos Da região E dificilmente Alguém É contratado Pelo menos Pessoas que Imaginam Que como você Passam por aqui Pedindo emprego São muitas Muitas As Os pedidos Feitos semanalmente Por aqui Todos querem Dar um jeitinho De entrar No negócio Da Guilda dos Joalheiros Um negócio Que é bastante complexo Envolve desenho Confecção Recorte Venda Venda e compra Extração Enfim É todo Um sistema Um sistema Industrial Bastante Delicado Digamos assim Um descontato Envolve até um pouco De diplomacia também Saber onde vender Como vender O que atrai Uma determinada clientela O perfil das pessoas Por exemplo De Waterdeep Não é o mesmo perfil Que nós encontramos Em Neville Winter Ou Powder Skate Falando aqui Mais da Costa da Espada Enfim São vários tipos De profissionais Que nós Trabalhamos em conjunto Às vezes também Trabalhando conjuntamente Com outras guildas Da cidade É um trabalho Bem complexo E que exige Cuidado Talento Profissionalismo Porque eu espero Que você Tenha É claro Não bateria Na sua porta Se não fosse por isso É o que todos dizem Porém A sua recomendação Ela é mais Do que suficiente Para eu Dar um braço A torcer E colocar Isso à prova Muito bem Senhor Lester Seu nome Seu nome completo É Lester O que? Sinclair Lester Sinclair Ele vai fazer um teste Aqui De conhecimento Deixa eu jogar Um dado Aqui para ele Sinclair Pode falar Para ele saber Quem que é Quem que é O Lester Não necessariamente O Lester O nome É porque Nomes Sobrenome Exato Nomes Dão indicações Eles não Apontam coisas Se forem nomes Realmente importantes Sinclair Não pode ser Ou Será que é Você por acaso Tem alguma relação Com Madre Dalia Sinclair Sim Ela é minha mãe Sim Ela é minha mãe Mencionei A sua mãe Ele Hã? Sua mãe? Adotiva Senhor Ah É verdade É verdade Eu havia me esquecido Que ela faz Trabalhos filantrópicos Com crianças Abandonadas Interessante Mas não sei De nada Relativo A produção De joias Nos peitinhos No trabalho Filantrópico De Madre Dalia Eu pelo menos Não sabia Até então Que ela explorava Os pequenos Com trabalho Infantil Não Ela não fez isso Eu que Segui um caminho Diferente do que Ela geralmente Coloca as crianças Dela Ah Entendo Então você Cresceu no orfanato E depois Que saiu lá Procurou uma profissão Para se especializar Na verdade Eu cresci na casa dela Com ela Na fazenda dela E Depois eu saí Para explorar Essas coisas E Buscar outra E ajudas E empregos O normal Ah E com quem você Trabalhou Mais exatamente Ah Eu trabalhei Nesse tempo Que eu estive Ocupado Nessa área Com a Guilda Leviata Só que eu tive Que sair Dela Para Um novo Oi Pode continuar falando Fiz um novo teste Pode falar Só que eu saí Dela Para Buscar Outras áreas Saí Não Né Enfim Guilda Leviata Eu já escutei Esse nome Anteriormente Vocês não seriam Uma guilda De joalheiros Mais especializados Em artigos Do mar Que costumam Fabricar Joias E vendê-las Em Neverwinter Sim Só que Eu trabalho Com outras joias Também Não só Os que vêm Do mar É claro Entendo Mas Sendo bem Honesto Direto Franco Com você Essas suas Especialidades Marítimas Marinhas Enfim Elas Atraem Bastante A minha atenção Veja bem Como eu havia Falado Em algum momento Da minha Tagarelice Nós temos Perfis de clientes Em Neverwinter As joias Produzidas Com Artigos Do mar Costumam ser Bem apreciadas Pelo povo Muitíssimo bem Apreciadas Pelos nobres Pelas pessoas Que realmente Podem comprar Os artigos Que nós produzimos Você entende Que naturalmente Vai ser um Público bastante Celeto Tanto é Que nós Vendemos Inclusive Também Em outros Lugares E Em Waterdeep As pessoas Não dão Muito valor Assim Para Joias Feitas Com Digamos Matéria Prima Marinho Embora Eu acho Pelo menos É a minha Opinião É a minha Simples Opinião De que Eles apenas Não conhecem O potencial O valor Eles não Foram Ainda Convencidos De que Isso É Algo Chique Veja bem Pense por Exemplo Nas roupas Na moda A moda É uma coisa Transitória Em certas Épocas Se usa Um Tipo Específico De chapéu Entre as Damas Da sociedade E de repente Esses chapéus Vão mudando A vestuária Vai mudando Mas Há sempre Um trabalho Ali De marketing De convencimento De fazer Com que Aquilo seja O O O item Do momento Entende Isso seja Contemplado Desejado Eu acho Que o que Falta aqui Na cidade É Esse tipo De estímulo Entende E algo Que nós Temos feito Muito mal E nós Fazemos mal Por um Simples motivo Como nós Não temos Tradição Com Artefatos Marinhos Joias Marinhas Nós somos Simplesmente Infelizmente Ignorantes No assunto E a maior Parte Dos Dos Povos Do mar Que vem A nossa cidade Normalmente Não procura Muito trabalho Conosco Eles não Procuram Produzir Joias Entende Então uma visita Como a sua É bastante rara Algo que Possivelmente Você já foi Informado Então Esse é um potencial Que nós poderíamos Por exemplo Desenvolver Né De tornar Atrativo Aquilo que você Faz Aquilo que você Conhece E nós Não Para a cidade Em si E criar Uma nova demanda Uma demanda Que é artificial Claro Mas você entende Que isso é parte Da nossa profissão Criar demandas Artificiais É Acho que nos mantém Também Mas Como eu havia Falado Como são clientes Seletos Nós vendemos Também em outros lugares E nada impede Também de nós Criarmos Mercado Expandirmos O nosso negócio Por exemplo E vender Em cidades como Neverwinter Como Baldur's Gate Ou até Outros lugares Ainda mais longe Do que aqui Mas para isso É necessário Alguém que produza Com qualidade Algo que nós Não temos ainda E é algo Que eu já estava Pensando Inclusive Discutir De maneira Preliminar Um conselho Então você Entre aspas É um anjo Que caiu do céu Ou um sereio Que veio do mar Caso você prefira Isso Isso sim Você realmente Forra bom Bom Vamos ver Eu tenho em mente Algumas peças Mas eu não tive Tempo de desenhá-las E já que você Mencionou Algo mais Na verdade O que vocês precisam É de um artista Não só O que vocês precisam Que vocês estão procurando É alguém Que seja um artista E Devido a moda Acho que Tenho algumas ideias Mais extravagantes Eu nunca penso Muito dentro da caixa Para falar a verdade Mas eu posso tentar Fazer algumas Desenhar algumas peças Que Saiu na caixinha Artista Extravagante Pensa fora da caixa Exato Gostei de você Você realmente escuta Isso é bom Isso é bom nesse ramo Pessoas que escutam Exatamente isso Que eu procuro Exato E Bem Eu gostaria De ver você Realmente colocando Suas mãos A obra Desenhista Você já disse Que é Mas você também Tem trato Com manejo Consegue Não apenas desenhar Mas forjar Você tem experiência Com isso Montar as peças Ou material Ou você precisaria De alguém que auxiliasse Porque a gente Para auxiliar Não falta aqui Mas por se tratarem De peças Mais riquezas Né Do oceano Talvez alguém Com um trato Um pouco mais sensível Seja mais adequado Também Se conseguir alguém Para auxiliar Mas eu acho Que eu não preciso Não É Entenda Conseguir desenhar Bem Caro Lester Nós somos Uma cidade Casteira Mas por incrível Que pareça Por falta de demanda Nós não temos Aquilo que você Precisa aqui Para trabalhar Veja bem Eu Tenho Uma Algo Para lhe fazer E para testar você Tá Para ver realmente As suas qualidades Aquilo que você pode trazer De Benéfico Para a nossa organização Para a nossa guilda Primeiro Eu preciso ver Testar de fato O seu nível De fidelidade De interesse De envolvimento Se você está na guilda Realmente para valer Para ficar Ou se você está Apenas procurando Um trampo temporário Nós não temos Interesse em pessoas Desse tipo Nosso trampo Nosso trampo Não é temporário Nós gostamos De membros dedicados E nada Do que provar Melhor do que provar Uma dedicação Fazendo algo Realmente ousado De início Tem algo que Eu estou Diretamente interessado Escute Aproximadamente Duas semanas atrás Eu estava fazendo Uma viagem Marítima Com minha filha Pequena Ela precisava Desse momento Porque Infelizmente Minha esposa Veio a falecer Ela foi tomada Por uma doença De maneira súbita E os últimos meses Foram muito difíceis Para mim e para minha filha Para mim e para minha filha Mais do que um tempo Obrigado Agradeço a sua simpatia Mais do que um tempo Para mim e para minha filha A minha filha Precisava desse tempo Ver coisas novas Ver maravilhas diferentes Daquelas que ela está Acostumada a fazer Eu precisava de um tempo Um pouquinho maior Para ser pai E ter atenção A ela Então nós fizemos Essa viagem Marítima Desde que minha esposa faleceu Minha filha Ela teve Um apego Muito forte Com um dos objetos Que minha esposa Deu Para ela E uma coisa Que acompanha ela Desde bebê Na verdade É um pequeno cinete Uma coisinha É um penduricalho Um pequeno penduricalho Que ficava preso No chocalho De bebê dela Quando minha esposa Morreu Minha filha Começou a carregar Aquele penduricalho Aquele sininho Ele é feito De platina E tem Uma pequena pedra De safira No centro dele Na verdade Ela é usada Como pêndulo E a pedra Inclusive É que faz o barulhinho Tá Dentro Dentro do objeto Minha filha Passou a andar Com aquilo Por tudo que é lugar Só que Durante nossa viagem Nós Repentinamente Nos esbarramos Em uma Grande baleia Uma baleia Próxima de nós E ela veio Ela veio Das profundezas E simplesmente Nos surpreendeu No momento Eu estava No conversa Com a minha filha Apreciando a vista Era um fim de tarde Muito bonito Só que A aparição repentina Dessa baleia Fez Com que minha filha Ficasse surpresa De fato Se fosse surpreendida E ela acabou Derrubando O penduricalho No mar Mas não se preocupe Não se preocupe É um ponto específico Tá Eu não vou pedir Para que você vá No mar Naquela imensidão Da existência Marinha Encontre Uma coisa Pequenininha Ainda assim É difícil Eu entendo Mas É fácil Em virtude Do local Onde isso aconteceu A aproximadamente 40 quilômetros A Nordeste De Waterdeep Foi onde Nós derrubamos Ela derrubou O sininho E ele caiu Numa formação De corais Que Estranhamente Isso é uma coisa Que a guilda Dos marinheiros Notou Uma É uma formação De corais Um recife de corais Que estranhamente Se formou na região De maneira muito abrupta Há rotas comerciais Que passam por ali E isso A guilda dos marinheiros De fato Por transitar Com frequência Naquela região Percebe melhor Do que nós Que fazemos viagens Apenas Por turismo Mas Esse recife de corais Cresceu muito rápido De alguns meses Para cá E ele está Realmente gigantesco A ponto de fazer Umas pequenas ilhas Pequenas ilhas Que os navios Tem que dizer Que estranho É realmente Muito estranho Eu não sou especialista Nessa área Eu não entendo De corais O pouco que eu li É que corais A formação de corais É feita depois De centenas Ou milhares de anos É o que eu entendo Porque na verdade São detritos De corpos De seres Algas De seres marinhos Que vão se acumulando E sendo formados É o que eu Assim Superficialmente Eu sei sobre corais Você precisaria Se consultar Com um especialista Para aprender mais Sobre isso Mas o recife Formou pequenas ilhas Inclusive A formação de coral É muito grande ali Então o navio Estava Passando por ali Um pouco longe Da formação Mas tinha uma Uma bolota De coral No meio Do trajeto Próximo Onde a baleia Passou também A bolota De coral Estava de um lado A baleia De outro A baleia Subiu Expeliu Aquela água Daquele jeito Que eles fazem Como se fosse Sei lá Um gás Aquela quantidade Gigante De água Dentro da baleia Aquilo nos assustou E ela derrubou O penduricário Numa região próxima A essa formação De coral Um pouco mais Púrpura E a próxima Uma pequena formação De ilha mesmo De coral Mais ou menos Quarenta quilômetros Nordeste De Waterdeep Eu quero que você Faça duas coisas Para mim Tente Eu sei que é complicado Sei que é um pedido Muito difícil De atender Mas isso inclusive Mensura seu grau De comprometimento Interesse em participar De nossa guilda Eu peço que você Tente recuperar Esse item Sentimental Para mim Principalmente Para minha filha Porque é uma memória Um apego muito grande Com esse objeto E ela Fica mais confortada Com ele E se lembra melhor Da mãe Enfim Eu quero ser dentro De que eu recuperar Ele para mim E você pode fazer isso Porque você Bem, nada Eu mandar pedir Contratar marinheiros Para tentar Conseguir esse objeto De volta Eu acho que é Perda de tempo E também Perda de recurso Melhor mandar alguém Que de fato Possa nadar E possa respirar Lá embaixo Tente recuperar Para mim Esse objeto E além disso Como é um recife De corais Nós estamos Flertando também Com matéria-prima Para começar a trabalhar Você no caso Seria Um segundo objetivo Você conseguir Matéria-prima Para começar também A fazer o que você Sabe fazer melhor Imagino que corais São diferentes Tem tipos diferentes De corais Isso aí é uma parte De estética De joias Que eu já não conheço muito Sou completamente leigo Aí você vê também Você pode selecionar Para lá Dados corais Já que você está indo Para lá E traz esse material De volta Se você considerar Se você conseguir Fazer isso para mim Tentar Conseguir o objeto De volta E trazer uma quantidade De corais Suficiente Para trabalhar Em algumas peças Aí a gente Continua a nossa conversa Tudo bem? Certo senhor Perfeito Estamos Então temos um acordo Caro Lester Ele estica o braço Para você O Lester Pega na mão dele Para Enfim Pegou na mão dele Esqueci a palavra Ok E aqui um incentivo Para você Ele abre uma gaveta Puxa um saquinho De moedas E estica para você Obrigado senhor Nem precisava Para pagar Para pagar os custos De viagem Certo Muito obrigado Eu pego O saquinho Com as moedas E coloco na minha bolsa Tem dez dragões Tá Deixa eu adicionar aqui Duzentos e quarenta e quatro Ok Não tenha pressa Não tenha pressa Pode fazer a coleta Do seu tempo Imagino que você Não vai querer Ficar muito tempo lá Mas não vou considerar Você uma pessoa morta Até uma semana Se você não aparecer Durante uma semana Eu acho que Sei lá Talvez aquela baleia Tenha comido você Espero que não Eu também espero que não Muito obrigado senhor Eu me levanto da cadeira E me Me covo um pouquinho E vou sair da sala Eu quero ver o seu nome Eu quero ver o seu nome mesmo Ok E a pedra que a menina perdeu No cenete era o que Desculpa Eu Eu moro de peixe É um Platina Com um Um pêndulo Que faz barulho De fato Com uma pedra de safiro Pequenininha Ah ok 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 Muito obrigado senhor E ela O cenete em si Ele tem Ele também Ele tem uma correntinha né Porque ficava preso No chocalho dela Era algo a mais No chocalho dela Pra fazer barulho Então tem uma correntinha também Ok Vou fazer o possível Pra recuperar a joia Da sua filha E eu saio da Da sala Ok Isso filho Agora É isso né Eu vou caminhar Pra taverna Pra pegar um almoço Pro pobre do catarro Trince Corrina Nome E Ela José Tchau 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 Tchau